A APPD, CAPS, da UENF, atuando junto ao Programa de Pós-Graduação em Sessologia Política. Também temos aqui o professor Marco Tadeu de Roio, da UNESP, o professor atua como docente titulado Departamento de Ciências Políticas e Econômicas dessa instituição no Campo de Marília e também docente do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da mesma instituição. E também temos aqui a presença do professor Nil Doritz, que é professor associado da Universidade Federal de Santa Catarina e presidente do Instituto de Estudos de Escurso Latino-Americano. Essa sequência de apresentação corresponde à sequência das apresentações dos membros desta mesa. Portanto, temos inicialmente o professor Marco Antônio Beruso, Ricardo Ramchota, o Marco Tadeu de Almoio e, por último, o professor Nil Doritz. Então, portanto, eu gostaria já de agradecer a todos aqui presentes e, certamente, teremos uma manhã bastante e forte interlocução. Enfim, é exatamente isso que trajeceia toda a dimensão desse seminário e para o qual os membros da mesa foram convidados. Então, mais uma vez, meu muito obrigado. Bom dia, primeiro, quero agradecer o convite dos colegas da UENF e a extrema satisfação de estar com os colegas da mesa. Bom, vou colocar também rapidamente o lugar onde eu vou falar, no sentido das pesquisas, né? E, em andamento, eu vou tentar articular um pouco a ideia de educação popular, né? Como o movimento político social do Brasil, nos anos 70 e 80, principalmente, enquanto uma manifestação do pensamento social e político brasileiro. Vamos fazer uma interface, inclusive, com o tema geral, um dos temas gerais do seminário, mas também da mesa, pensando um pouco os processos de mudança, de transformação mais radical da sociedade brasileira. E, ao mesmo tempo, dá para pensar um pouquinho, tentar articular um pouquinho a temática da desigualdade, que também é uma temática central do seminário, pensando como é que a desigualdade, ela se desdobra no plano do pensamento social e político brasileiro. E podemos adiantar que é algo que nem sempre é tão bem visibilizado, tá? Bom, então, eu vou fazer um pouco o caminho do tema da desigualdade, muito ligeiro no início, a partir, passando um pouco por uma questão, uma questão importante do pensamento social e político brasileiro, que é a visibilidade das classes populares, dos seus movimentos sociais, do campo intelectual brasileiro, para tentar chegar um pouco a educação popular, enquanto manifestação de uma, também, parte de um movimento de renovação do pensamento social e político brasileiro. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de chamar a atenção do tema da desigualdade e como ele se desdobra no plano do pensamento social. E aí, propriamente, a gente poderia falar da desigualdade em geral, enfim, é algo que é bastante forte na trajetória da sociedade brasileira, né? Que ainda, com mudanças, com reformas, com políticas sociais, ela pode ter tido alguma diminuição, esse é um debate que tem andamento, certamente teve diminuição da pobreza, nos últimos anos, no Brasil, né? Mas, até novas pesquisas que tentam captar a movimentação de renda, né? De patrimônio, principalmente, no Brasil, tem mostrado, as pesquisas que existem têm mostrado que essa desigualdade ainda é maior do que a gente já registrado, né? Mas, como é que a gente pode pensar a desigualdade em uma interface com o pensamento social, né? Aí, eu vou colocar rapidamente que seria por meio da cultura política, ou seja, se a nossa sociedade está desigual, nós temos, devemos ter, né? E vários autores escrevem a respeito, nós temos uma cultura política, né? Ou, podemos colocar em outros termos conceituais, né? Podemos colocar também que nós temos uma hegemonia política, cultural, ideológica, em torno da desigualdade, né? Nós podemos ter, podemos dizer que temos uma cultura política da desigualdade que é a tradução, né? No plano das práticas políticas, do imaginário político, dessa desigualdade, né? E, essa desigualdade, no plano da cultura política, pode ser lida de várias maneiras, né? Pode ser, podemos pensar na tradição coronelista, podemos pensar nas práticas que permanecem até o presente do século XXI, podemos pensar na construção de terra, podemos pensar na construção de riqueza, em geral, como elementos fomentadores da desigualdade no exercício da cidadania, né? Na capacidade do exercício democrático, né? Podemos pensar numa cultura da dádiva, né? Uma cultura de uma troca desigual em que, né? Os setores populares, os setores coordenizados, entram já no jogo formal da democracia e liberar a burguesa, já entram, já entram em desigualdade, e essa desigualdade é traduzida, né? Numa cultura de troca desigual, né? Mas eu queria chamar a atenção no plano do pensamento social-político, que é exatamente a minha área atual, né? Sempre foi desde o doutorado, como é que essa desigualdade e essa cultura política de desigualdade se traduz no plano social-político, no plano do pensamento social-político, né? E aí, gostaria de colocar da seguinte maneira, né? Se a nossa cidade é extremamente desigual, né? Portanto, quem são as vítimas, né? Principais da desigualdade, né? As classes populares em geral, né? As classes trabalhadoras, as classes esportenizadas em geral, né? As classes dominadas, exploradas em geral, na tecnologia marxista, né? Como é que essas classes populares, elas costumam ser vistas, né? Pelo campo diretor brasileiro, ou seja, na trajetória do pensamento social e político brasileiro, como é que essas classes populares, que são as protagonistas, mal sentidos, vamos dizer assim, né? Da desigualdade, como é que elas são vistas no plano do pensamento social-político, né? E se a gente olha para as classificações, para os mapeamentos do pensamento social-político brasileiro, a gente pode colocar isso, que eu estou precisando no momento, a gente pode colocar de antemão que essas classes populares, elas têm uma trajetória de invisibilização, né? Ou de uma imagem extremamente atenuada como protagonista dos processos políticos sociais, e até da cultura no Brasil. E eu, a meu ver, esse é um diço importante, claro que é uma pesquisa em emendamento, dessa cultura política da desigualdade e da tradução da desigualdade concreta no plano das ideias, né? Então, se a gente pega, por exemplo, as classificações do pensamento social-político brasileiro, tanto as classificações das correntes políticas e ideológicas em si, né? O liberalismo, né? O desigualdumentismo e outros. Ou mesmo as classificações relativas aos modos de pensar o Brasil, né? Como é que a gente olha, como é que se pensa o Brasil, nesses dois planos analíticos, destinos, a gente tem de haver pouca participação, pouca presença das classes populares no pensamento. Então, se você pega, por exemplo, a tradição liberal no Brasil, em alguma medida, sempre foi uma tradição, até minoritária, perto da tradição estatal nacional, né? Vamos parar, pegar, lembrar, tem um debate, né? Desde a Vale de Baixo, por exemplo, de Uruguai, né? Passando por... O Nele Guilherme dos Santos, por Oliva Lamourinho. A tradição liberal é uma tradição, além de ser mais frágil, eu diria, do que a tradição estatal nacional, embora estejamos vivendo, né? Um período de... Para usar o termo de senso comum, um período de hegemonia aí, né? Rochim, né? Conservadora, vamos falar assim, né? Desde os anos 90, nos anos Fender Higg, nós tivemos uma hegemonia neoliberal, né? Depois foi sucedida por uma certa hegemonia, um certo experimento, neo-sumentista, nos anos do chamado Lulis. Mas essa tradição liberal, se você vê, por exemplo, a sua obra, a obra original do Raimundo Falouro, que é um dos mais importantes liberais, você vê ali uma subestimação do papel das classes populares na sociedade brasileira, né? Um rebaixamento das capacidades cidadãs, democráticas, das capacidades de mudança, inclusive no limite revolucionárias, né? Tem passagens importantes em que você vê uma pondeiração bastante negativa, né? Se a gente pegar a tradição até mais forte que a tradição nacional, o estatal nacional, né? A tradição que é, na sua versão acadêmica, é justificada e muito bem demonstrada pelo Vanteligrame dos Santos, né? De outros autores, né? Essa tradição estatal nacional, ela faz uma operação parecida com relação às classes populares, que a tradição liberal faz, né? A tradição liberal, ela vai eleger o mercado como o ente principal da sociedade brasileira, né? Aquela chave que a gente conhece hoje, né? Que mercado é o posto de virtude, né? E o Estado é demonizado, o Estado é tudo de ruim, etc. Na tradição estatal nacional, né? Tem várias, não chamo de estatal nacional, mas tem várias, né? Várias leituras aí aparecidas, eu queria falar melhor do que eu respeito possível, né? Mas nessa tradição também existe uma subordenização significativa das classes populares, né? Porque o Estado, em oposição ao mercado, o Estado é o eleito para... o ente capaz de desenvolver, modernizar o Brasil, e nessa leitura de antemão, as classes populares também são vistas de modo negativo, com algumas exceções ou com algumas nuances importantes, né? Você pode pegar desde o Livreiro Aviano, a versão mais conservadora dessa tradição, isso é muito claro, né? Na tradição, na trajetória dessa tradição estatal nacional, quando ela tem uma certa conversão, uma certa inversão à esquerda, ou pelo menos uma versão progressista, né? pegar o Eero Ramos e outros autores dali em diante, da tradição hezebiana, né? Ali o Estado é indoente, principal, e as classes populares passam a ser pensadas de modo menos negativo, mas ainda assim, se a gente pegar, por exemplo, a fórmula clássica do Nelson Penex-Ondré, né? O uso central da categoria povo, né? Ou seja, as classes populares estão imersas dentro de uma categoria maior, porque o povo inclui, né? Dependendo da fase histórica, inclui o que nós identificamos no senso comum com a elite, né? Então, o povo brasileiro, no século XX, incluiria necessariamente a burguesia nacional, né? Porque é uma burguesia que estaria preocupada com os interesses nacionais. E isso, obviamente, é um debate absolutamente atual, né? Desde o impeachment barra golpe, né? Isso é um debate que continuamos a fazer, né? De alguma maneira, se for pensar a viagem redonda aí do Werneck-Viana, a gente está reencontrando alguns, os mesmos dilemas, embora com outros protagonistas, né? Tem que lembrar que PT e a gente nasceram contra essa tradição, né? Dita populista, né? Ou trabalhista na versão menos crítica, vamos dizer assim, né? Mais valorizadora da experiência populista, né? Mas, de qualquer maneira, nessa tradição estatal nacional, mesmo as suas versões mais recentes e mais progressistas, elas, de alguma maneira, as classes populares, elas estão bastante desconsideradas, né? E isso você vê claramente, né? Claro, correndo risco anacrônico, né? A gente vê isso na fórmula que o Nelson Conexodré, que ele, né, quando ele faz, ele usa a categoria povo e dentro dela coloca as várias classes, né, burguesia nacional, trabalhadores, campesinato, etc. Ele faz um outro corte nessa categoria povo que é dividida entre vanguarda e marco. Ou seja, a vanguarda é esclarecida, né? E aí tem uma sacada genial, né, do Conexodré, que ele vai fazer um elogio bastante promissor em termos investigativos. A pequena burguesia, que ele vai colocar a pequena burguesia no Brasil, ela precede a burguesia, porque, inclusive, ela aparece antes da... O Brasil colônia antes da revolução industrial, o capitalismo de fato se estabeleceu na Europa, então nós tivemos uma pequena burguesia muito avançada, progressista, importadora das ideias, mas avançada do período, né? E essa... Acaberia essa pequena burguesia orientar, né, o restante do povo nas classes populares, mas também a burguesia, né? nos caminhos da modernização brasileira. E, de modo geral, nessa chave da tradição estatal nacional, né, os grupos sociais brasileiros, em geral, eles não têm uma boa capacidade de ditar os rumos da sociedade brasileira. Então, precisa do Estado, o Estado ocupado por uma inteligência, obviamente, de origem pequena burguesa, essa inteligência ocupa o Estado em cima para baixo e vai, né, dizer quais são os grupos do Brasil, vai empoderar o capitalismo brasileiro via Estado, né, e vai também ter a marca, vamos dizer assim, de ditar o comportamento político ideal para os grupos sociais. Então, a burguesia nacional tem que saber fazer isso, tem que ser preocupado sobre a soberania nacional, ela tem que ser preocupado para a produção para o mercado interno, classe trabalhadora tem que se concentrar de que o conflito no momento com o Brasil principal não é o capital trabalho, é o conflito principal, né? O professor André colocou claramente que o conflito principal da época era imperialismo, versus nação, a classe trabalhadora tem que apertar os cintos para se aliar com uma pequena burguesia numa aliança policlassista e, enfim, e há, né, e por aí vai que temos dos ditames intelectuais estatólatos, vamos dizer assim, às classes populares e aos originais grupos sociais, né? Ou seja, nessas duas tradições realmente fica feia, né, a gravura aí, o retrato fica feia das classes populares porque elas são vistas de modo muito subalternizado ainda, embora, volta de ser, na tradição internacional, a interface com as classes populares é muito maior, né? atua que tem na chave do populismo do trabalhismo. Bom, essas tradições, e a gente poderia colocar outras também, mas não vai caber aquele tempo que a gente tem, enfim, no foco que a gente precisa ter, essas tradições, elas vão ser bastante questionadas e bastante avaladas por uma renovação do pensamento social e político brasileiro, que se dá, já se dava um pouco antes do 1864, mas vai se desenvolvendo posteriormente, né, toda a briga interna na esquerda, todo o ajuste de contas, né, que o marxismo do occidente, um certo marxismo acadêmico, o cristianismo de esquerda, enfim, vai fazer a maior parte do PCB, a experiência do PCPista do 1864, e algumas figuras centrais desse debate vindo do PCB, só pegar, por exemplo, Caio Prado e Júlio, a Revolução Brasileira, como é que é? Faz o ajuste de contas com a maioria do PCB durante a ditadura militária, no futuro, né, se pegar, por exemplo, o Leôncio Pasbal, da história da República, o ataque que ele faz aos seus ex-companheiros, é fortíssimo, né, fazendo a crítica desse reboquismo que o PCB teria promovido, que o movimento sindical populista teria vivenciado diante das forças desse estatal nacional do Estado-nação, um pouco redundante, e essa renovação do pensamento brasileiro, que foi um pouco mais de institucional e doutorado, ela vai ser, vai fazer, obviamente, como toda a justiça, vai fazer uma certa terra arrasada, vai fazer um tábua rasa, né, o passado, enfim, pegar, por exemplo, os pensadores sejam do marxismo espiano, sejam de outras trajetórias, que vão fazer essa crítica na prática, podem tomar, inclusive, formulações marxistas minoritárias, né, pegar, por exemplo, o trotiquismo brasileiro, pegar as leituras ainda lá, dos 1 de 30, do Mário Petrosa, do Linho Xavier, que faziam uma outra leitura do Brasil, uma leitura que não era capista, né, uma leitura que não era dualista do Brasil, né, vão colocar aqui, conflito social, fundador da desigualdade no Brasil, é em cima do capital trabalho, não é a oposição entre imperialismo e nação, pegar os trabalhos do Chico de Oliveira, que tem uma trajetória interessante, porque ele vem, né, dos quadros do mundo nacional-estatal, ele foi segundo nome de ser suportado na Sudene, depois ele vai observar, ele vai fazer uma crítica a isso, vai colocar, né, claramente, não é o imperialismo que barra o desenvolvimento brasileiro, ele provoca o desenvolvimento capitalista brasileiro, o imperialismo, né, não é o latifúndio que barra o desenvolvimento brasileiro, o latifúndio é parte do esquema de industrialização brasileira, porque ele, é, é onde a CLT não chega, chegava, onde, onde, onde era possível ter, em outras formulações já, a manutenção e reprodução de relações não capitalistas de produção, pelo capitalismo brasileiro, essa, essa é a chave da leitura antitualista, ou seja, a gente se moderniza, repondo o atraso, né, e as críticas a esse, a esse quadro, ah, dominante na esquerda brasileira, não parece que se tem quadro, vão ser feitas, por, enfim, no campo popular e para a intelectualidade, que vão resultar, né, nos novos setores hegemônicos, nos anos 70 e 80, que são, o PT e a PUT, né, que partem de uma leitura antidualista da cidade brasileira, né, em segundo lugar, e que é o que mais é importante de ressaltar aqui, que colocam com centralidade, aí sim, as classes populares, passam a colocar mais força, pelo menos, as classes populares como chave para entender o Brasil, você não entende a cidade brasileira, né, não explica, né, não interpreta bem o Brasil, se essas classes populares, tanto que os clubes tiverem como figuras centrais, e não, inclusive, não, não, não consegue elaborar e corporificar processos de mudança social significativos, se não pensar, se não conceber a classe, as classes populares, a classe trabalhadora em geral, os setores, os setores rurais, enfim, as camadas populares, inclusive as mais, as mais empobrecidas, mais, aparentemente, mais incapazes de exercitar a anânia, de fazer luta social, né, essas, essas classes seriam vistas como chave nesse processo, né, não é à toa, enfim, que esse basismo, obreirismo, é uma marca da época, né, vou lembrar, por exemplo, do Lula colocando, né, não sou socialista, não sou um governo regano, né, poderia dar milhões de processos, né, obviamente, essa chave que centraliza as classes populares, e talvez suponha uma virtuosidade dessas classes populares, na explicação do que é o Brasil e do que deve ser o Brasil, na projeção do que deve ser o Brasil, essa, essa chave coloca uma série de riscos, né, um deles é o risco de uma, de uma certa inflexão romântica, né, de você idealizar as classes populares, embora a gente possa pensar o romantismo, aí, como tendência política e lógica, de maneira positiva também, como, por exemplo, Michel Ovi trabalha, né, mas, de qualquer maneira, eu, 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 a gente pode colocar que essa inflexão do pensamento social e político brasileiro, ele, olhando, obviamente, sem o calor dos acontecimentos da época, ele vai ser caudatário das melhores tradições de luta social e política no Brasil, a gente pode passar pelo PCB, né, enfim, toda a tradição de luta do PCB, pode votar os anarquistas, enfim, todas as lutas dos setores sociais de títulos inorgânicos, na chave do Caio Prado, né, pegar os campesinatos, campesinatos em geral, pegar o escravo, pegar o indígena, a gente pode fazer um monte de chaves em que, né, isso vai sendo resgatado pela intriplandade brasileira, né, e pelo campo popular, só pegar, por exemplo, o MCP, como é que ele faz todo um panteão dos heróis populares, né, nessa chave um tanto invisibilizada, né, pegar o zumbi, pegar vários outros, pegar o próprio movimento de títulos messiânicos, né, que passam a ser lidos sem essa chave pejorativa, vamos dizer assim, bom, esse quadro, portanto, a gente pensando desigualdade e mudança social, né, como tema central do seminário, pensando essa mesa especificamente, a gente pode dizer que esse pensamento social e político renovado em 70 e 80, que coloca as classes populares, não necessariamente as compuadas e telepopuladas dessas classes, mas elas mesmas, né, como ator político fundamental, como produtor de ação coletiva decisiva para mudar o Brasil, ou seja, de baixo para cima, como se dizia na época, se diz até hoje, né, essa é uma renovação significativa, a gente pode se questionar se essa renovação, ela não é uma cultura política crítica, a cultura política da desigualdade e a realidade da desigualdade. Eu diria que no plano do pensamento, que é a minha hipótese, né, à medida que a gente coloca no centro do entendimento do Brasil, da projeção do que o Brasil pode, deve ser, as classes populares, a gente está, há uma reflexão, isso significa uma reflexão do pensamento social e político, de uma resistência, de um incômodo cada vez maior com a desigualdade brasileira, né, e ao mesmo tempo coloca em outros termos ou avança no acúmulo, na experiência das classes populares e como ela deve mudar o Brasil, como elas querem mudar o Brasil, né, essa mudança social. acho que já falei bastante, 435, ótimo. Nesse quadro, eu diria que, do ponto de vista, aí sim, exatamente o tema da mesa, do ponto de vista do tema da revolução, é um, eu diria que, e isso não pesquisei mais no doutorado, eu diria que, há um empoderamento das classes populares em si, como agentes principais e uma crítica forte a uma tendência a um substitucionismo das classes populares por, por camadas intelectuais, de alguma maneira, tinham força para ditar, para ditar os, normativamente, o comportamento que as classes populares deviam ter nas suas vidas. Então, tem um depoimento fantástico do Casumi Munakata, que é um historiador e professor de educação, que foi, foi daquele, e ele é autor de um texto clássico, né, que é o lugar do movimento operário, nos primeiros textos da academia, no calor dos acontecimentos, lá do um sindicalismo, falavam, esse é o principal, o principal objeto da sociedade brasileira, o principal objeto científico da gente é o movimento sindical, seus movimentos sociais, não é a transição por cima, do MDB, enfim, e ele colocava isso, a geração dele, né, que foi protagonista na guerrilha, a juventude, que heroicamente se enfrentou à ditadura, mas a geração dele, com o novo sindicalismo, estava, tinha saído da cena do palco, tinha ido, né, para a plateia, assistir às assembleias gigantescas, o estádio São Bernardo, né, do, do, da assembleia dos megalúrgicos, então, o que ele estava, indo, passando a ser um quadro adjuvante necessário, importante, mas o centro, o centro do processo estava colocada efetivamente a classe trabalhadora. E, nesse sentido, a educação popular, eu diria, e eu preciso pesquisar atualmente também, é uma versão mais radicalizada, inclusive, dessa, dessa, desse empoderamento teórico, né, das classes populares, porque, no caso da educação popular, eu estou pensando a educação popular não como processo petagógico, especificamente, mas como um movimento que remete a um conjunto de práticas que está nesse processo de renovação política do Brasil, da criação do PT, da PUT, depois do MST, e etc. A educação popular, ela, se você analisar, como eu tenho analisado previamente, os pensadores da educação popular, seja o Paulo Freire, seja o Carlos Rodrigues de Brandão, seja a gente que foi mais engajada na formação política, na formação sindical, Silvio Mufret, e de outros autores, né, Osmar Favre, o Naúlf, o aproveitamento que a educação popular faz, né, da cultura popular, do saber popular, né, é mais um passo, eu diria, né, nesse fortalecimento, correndo o ritmo e o romântico, das virtudes, das capacidades, também das capacidades das classes populares serem os principais agentes de transformação da sociedade brasileira, né, então, você vê um pouco, é, pensando um pouco, usando um pouco o percentual do Gordier, você vê, de alguma maneira, o campo territorial dos anos 70 e 80 sendo impactado por toda essa, é, é, esse dinamismo do campo popular que vai, que vai fazer esse elogio das classes populares, inclusive, tem, tem um passado, uma linhagem, um vínculo passado, por exemplo, até com os modernistas brasileiros, né, que vão valorizar a cultura popular, vão valorizar, pegar o Oswaldo de Andrade, o Oswaldo de Andrade, indo o Brasil adentro, né, pegar o folclore, registrar, registrar a música popular, ali tem um, uma aposta, em termos, não só prático, mas em termos, de interpretação do país, né, é, né, na realidade das práticas e concepções dessas classes populares, não apenas elas como, 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 recipientes de, onde a gente deposita a teoria revolucionária, onde deposita, é, é, enfim, onde os territórios depositariam o ensinamento sobre como mudar o Brasil, né, então, nesse sentido, a educação popular, ela parece ter, parece ser uma radicalização, uma intensificação dessa aposta, é, nessas capacidades cidadãs, mudancistas, e até, radicalmente transformadoras, desde baixo, né, ou seja, esse é um movimento que, boa parte da intelectualidade fez, né, foi, para a organização de jovens e adultos, foi fazer, usar o método do Paulo Freire, isso, isso, inclusive, eu não estou falando apenas na sua vertente cristã, que é mais visibilizada, né, você pode pegar, por exemplo, o Grupo 13 de Maio, em São Paulo, enfim, outras experiências de interação, né, forte entre intelectuais, educadores e, e classes populares, onde há uma valorização, do que essas classes populares de antemão já trazem, né, e aí eu diria que é uma, para concluir, eu diria que é uma, há uma leitura marxista renovada aí, por exemplo, há uma leitura forte, que conhece o do Gramsci, né, a exploração no Gramsci, é a exploração aí, no bom sentido, né, não do senso comum, mas do bom senso que está dentro do senso comum, a leitura do Gramsci, mas é também, ainda mais, talvez, a descoberta, a partir do conceitual, o Thompsoniano, né, de como a classe trabalhadora, ela se forma, né, ela tem a iniciativa, ela tem a capacidade de se formar em vários espaços sociais, dentro da fábrica, na rua, né, no espaço da moradia, no espaço da cultura, enfim, no campo, etc. E, de alguma maneira, isso é, isso renovou bastante os estudos da essência social, né, como é que, como é que, essa, toda essa movimentação, esse dinamismo das classes populares, fugindo ao escrito de boa parte de nós intelectuais, né, da época, como é que ela esperava, né, que o processo de mudança social se daria, e essas classes populares promoveram, avançaram uma série de mudanças, né, é claro que depois, hoje em dia, a gente pode dizer que mudamos, né, mudamos o mesmo quadro, de, enfim, mas isso já é outra história que a gente pode, talvez, explorar em algum momento, enfim, um debate aqui. Mas eu quero chamar a atenção para isso. Pensando em desigualdade e mudança social, na trajetória do pensamento brasileiro, eu diria que houve, é, claro que com avanços e recursos, houve esse avanço em dar um protagonismo, em conceder, em reconhecer ontologicamente, epistemologicamente, como as classes populares têm que ser centrais para entender o Brasil, senão você, a gente não consegue compreender a sociedade brasileira. Com a atenção, obrigado. Muito obrigada ao Marco Antônio Peruso e já, né, agradecendo igualmente pela exposição, conforme acordado, né, que inicialmente, na sequência, passamos agora a apresentação do Ricardo Jota. Bom dia a todos e todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou apresentar aqui agora um excerto, uma síntese que eu fiz da 10 de abril na Unicamp, que vai ser publicada em nível, em março, com título Brasil, terra da contra-revolução, revolução brasileira e classe dominante do pensamento político e sociológico. Daí eu vou pegar um excerto aqui, que eu intitulei aqui o da minha comunicação, das quarteladas, insurreições, movimentos armados e golpes a projetos de futuro e o futuro com o passado, história da categoria revolução brasileira. Bom, eu vou passar o ar de muitas coisas, sim, para tentar dar conta do que eu me propuso a dizer aqui. Eu gostaria de partir de um texto do Marco Aurélio Garcia, As Esquerdas no Brasil e o Conceito de Revolução, Trajetórios. Então, ele diz assim que há um paradoxo de pensar a revolução em um país onde nunca houve uma revolução, onde ela é muito mais um conceito construído de modo canestro do que uma experiência histórica vivida. e aí, na minha fala, o que eu tentarei mostrar é que o problema da Revolução Brasileira é menos conceitual do que ligado à correlação de forças existentes na sociedade, uma vez que não são os diagnósticos corretos que determinam o resultado das lutas políticas, porque, afinal, acreditar que você ter um diagnóstico correto vai enfrentar a lutas políticas e acreditar que as ideias governam o mundo. Então, o pressuposto que eu tenho aqui é que a história política de cada sociedade oferece os problemas para o pensamento político-social. porém, este não é um simples reflexo da realidade, mas um construto que tem por base o que já foi dito e pensado. Então, ao contrário do meu colega que enfatiza nas classes populares, eu acho que o fundamental para entender o Brasil são as classes dominantes. E aí eu vou dizer por quê. Um outro pressuposto que eu, de ponto de partida, é um ensinamento do Maquiavel que está presente nos discursos, nos comentários sobre a primeira década antes do livro, e também no Príncipe ele trabalha essa questão, que é a necessidade de ser rigoroso com os filhos de brutos. Eu vou explicar melhor isso e citando o próprio Maquiavel para que vocês entendam. Não vou aprofundar aqui porque aí levaria muito tempo para explicar e tal, mas enfim. O Maquiavel diz assim, Os que estudaram com cuidado a história da antiguidade estarão convencidos de uma coisa. Quando há uma revolução e transformação de uma república em tirania ou de uma tirania em república, faz-se necessário algum exemplo que atemorize os inimigos das novas instituições. Quem se apodera da tirania e deixa brutos vivos é logo derrubado, como também quem funda um Estado livre e não emola os filhos de brutos. O que o Maquiavel está querendo dizer com isso? Que olha, quando há uma revolução, uma transformação significativa, é necessário liquidar, é necessário, é bem isso, na política, naquela lógica política da virtude do Maquiavel, você tem que, de alguma maneira, enfrentar aqueles que se beneficiavam da antiga ordem. Sem isso, aqui eu me refiro às classes urbantes, obviamente, essas classes se mantêm no poder e se fortalecem historicamente. E aqui eu acho que esse é o exemplo do Brasil. O exemplo que ele pega de brutos é um caso romano que é tido como um dos maiores republicanos da história, do ocidente, que ele simplesmente mata os próprios filhos para dar um exemplo dessa separação da política e da vida privada familiar. Então, o brutos, eles instituem a República Romana, vem uma contra-revolução querendo instituir a monarquia e os próprios filhos dele estavam envolvidos e ele pega e mata os filhos e assiste em praça pública a morte dos próprios filhos e isso como um exemplo de virtude do Maquiavel. Virtude como uma lógica política, algo que faz parte da política e que não pode ser pensado a partir da religião ou da moralidade convencional. Então, por que isso? porque desde a fundação da República Brasileira, no ano de 1889, tivemos aproximadamente 33 golpes, movimentos armados e insurreições no Brasil. Então, com o atual de 2016, chegamos à marca de 34 golpes e em 127 anos de história republicana. Eu fiz um quadro aqui com todos esses golpes, que está em 1891, a própria República é fundada a partir de um golpe. Assim, tem uma série de episódios da República Brasileira que caracterizam esses movimentos armados, golpes, insurreições, enfim, não vou poder aqui aprofundar, mas esse é um dado fundamental da nossa história e essa tabela eu fiz a partir de dois livros. Um que é do Ignacio Manuel de Azevedo Amaral, o ensaio sobre a Revolução Brasileira, e o outro que é do Iane, o colapso do populismo no Brasil, no qual eles fazem, aí eu juntei esses dados e, enfim, e aí nessa pesquisa o que eu fiz? Eu tentei ler tudo aquilo que foi publicado com o título de Revolução Brasileira. Pesquisei no acervo da Unicamp, da USP, da Biblioteca Nacional, do FRJ, levantei um conjunto de 20 livros com esse título e incluí mais quatro, três dos cadernos do povo brasileiro e também Consciência e Realidade Nacional do Alvaro Vieira Pinto que ele vai tratar diretamente dessa temática. Assim, é evidente que todos esses episódios possuem particularidades e se situam em momentos distintos da nossa história republicana. Porém, tal como a República, a Revolução Burguesa tem sido um processo permanente de contra-revolução. Como disse Anne, Canudos é um acontecimento trágico e simbólico do que tem sido a contra-revolução burguesa permanente no Brasil. Então, ao analisar esses eventos com atenção para os aspectos recorrentes, é possível notar que tiveram êxito apenas os golpes efetivados em nome dos interesses da classe social dominante. São eles, 1889, 1930, 1937, 1945, 1954, 1955, 1964, 1969 e agora 2016. Desses que se efetivaram, apenas os golpes de 1889 e 1930 possuem um sentido progressista. O primeiro mudou o fundamento jurídico desigualitário do Estado brasileiro. O segundo, dado por Getúlio, inaugurou esse desíduo moderno. Mas, apesar disso, todos esses golpes mantiveram intactos os fundamentos econômicos e sociais do poder político da classe dominante. E esta, cada vez mais forte, resiste à revolução e impõe a contra-revolução permanente. Afinal, a revolução não é um assunto da classe dominante, é um assunto da classe trabalhadora. E o único golpe de Estado desferido pelas esquerdas foi duramente reprimido quando a Aliança Libertadora Nacional tentou derrubar o Vargas em 1935. Então, novamente, todos os golpes que tiveram êxito na história republicana brasileira desses 34 sempre foram golpes desferidos em nome dos interesses da classe dominante. Então, tem uma citação do Yannick que é muito elucidativa. Ele diz assim, sempre que as normas de representação popular são aproveitadas e alargadas pela atuação política do povo, de operários e camponeses, sempre as classes dominantes, os militares, policiais, setores da igreja, movimentam-se em marchas, quarteladas ou golpes. Então, é desse contexto histórico que eu estou me referindo na sociedade brasileira para pensar essa categoria revolução brasileira. Portanto, é um contexto bem problemático e essa categoria revolução ela codifica ao mesmo tempo um campo interpretativo e político sem dissociar essas dimensões. e o que eu pude nas minhas conclusões corroborar o delineamento de um historiador, o Kozelek, que ele diz assim sobre o conceito de revolução que ele tem dois significados semânticos profundos. Um que está ligado a um evento épico, catastrófico, de guerra civil, algo que acontece como se fosse assim, da noite por dia e rapidamente, e outro que se refere a transformações processuais de médio e longo prazo. A categoria revolução brasileira por se tratar de uma abstração repleta de promessas não realizadas e viram-me aquelas progressistas e avançadas é um conceito fundamental para a luta política contemporânea, principalmente agora nessa conjuntura onde não tem mais conciliação e a luta de classe está aberta. Então, o conceito de revolução foi usado por diversas ideologias e movimentos políticos no Brasil durante a República. O conceito foi sendo otimizado pelos tenentistas, pelo movimento que levou Getúlio Vargas ao poder em 1930, pelos liberais paulistas contra Vargas em 1932, por militantes intelectuais comunistas, anarquistas, socialistas, nacionalistas, democratas, conservadores e até integralistas. Conservadores como o próprio Azevedo Amaral que utilizou essa categoria nesse livro que eu me referi aqui. Até os integralistas também falavam em Revolução Brasileira. Porém, o que ocorre? Eles qualificavam a Revolução como ser integralista, criando uma linguagem, um vocabulário político específico a utilizar o conceito e construir significados semânticos e pragmáticos particulares. Ou seja, é o mesmo conceito, porém ele é usado de maneira diferente pelas forças sociais. Tem apenas diferentes. E antes de 1964, curiosamente, as classes dominantes ao lado da Igreja Católica, do generalato da Escola Superior de Guerra, além de forças vinculadas ao IPES e ao IBADE, tinham medo e pavor do conceito de Revolução Brasileira. Por exemplo, tem uma citação de um livro do Thomas Kittman, que ele cita um artigo publicado na Defesa Nacional que exprime a posição da Escola Superior de Guerra antes de 1964 quanto ao conceito de Revolução. E eles diziam assim nesse artigo, qual seria a solução para o problema que fosse criado pela alegação da existência de uma corrupção desenfreada que estivesse abalando a própria estrutura do Estado? responderíamos que o pior dos governos é ainda melhor que a melhor das revoluções. Então, isso é muito curioso. Por quê? Porque quando vem o golpe de 1964, o que eles dizem? Nós estamos fazendo uma revolução. Nós estamos fazendo a Revolução Brasileira. Porém, essa concepção de Revolução Brasileira está muito mais vinculada àquilo que os integralistas entendiam como Revolução Brasileira do que propriamente aquilo que os pensadores que escreveram no interregno democrático entre 45 e 64, os pensadores progressistas, entendiam pelo conceito. Ou seja, a ditadura se disse como uma revolução, porém, no seu programa ela fez exatamente o contrário daquilo que aqueles pensadores que ela combateu e perseguiu pretendiam fazer com o conceito. Então, é um uso totalmente contrário. Uma coisa assim, como assim, eles que fizeram a contra-revolução se disseram revolucionários. Isso foi um grande problema para mim. Olha, eles estão falando da Revolução Integralista, não estão falando da Revolução Brasileira tal como os zebianos, os percebistas ou depois os pensadores vinculados à polópe pensaram o problema. Então, o que é? Disso a gente percebe que a Revolução Brasileira não tem um significado único, ela varia conforme as forças sociais, conforme, inclusive, os pensadores. Então, a primeira vez que esse conceito aparece é, no contexto da Fundação da República, a partir de um livro do doutor Urias Antônio da Silveira, intitulado Galeria Histórica da Revolução Brasileira. O doutor Urias, ele participou do governo provisório de Marechal de Odoro e foi um bacharel. E esse livro dele, inclusive, foi republicado recentemente. Esse livro, que surge, publicado em 1890, e ele era um civil, não era um militar, é interessante, assim, porque ele tem uma, ele aparece a partir de um critério republicano radical em suas promessas, diante, né, do contexto brasileiro da época, né, recém saído da escravidão, uma sociedade totalmente atrasada, assim, né, do ponto de vista dos valores democráticos e liberais, né. E esse é o primeiro uso, ele que coloca essa categoria. Em seguida, de 89 a 1930, ocorreram diversas revoltas, sedições e insurreições no país, que eram chamadas de revolução pela cultura política local. Ou seja, diante de tantos golpes que houveram, diante de tantos movimentos armados, instituições, revolução se tornou, no senso comum, quarteladas, movimentos militares, de tomada do poder pela força. E aí, depois de 30, em sintonia com as transformações da sociedade, né, que começam em 20, o conceito de revolução assume um novo sentido e passa a ser usado por intermédio de horizontes teóricos específicos, por Sérgio Barco de Holanda e Caio Prado Júnior, em vista de um projeto de futuro. Eles estão recusando falar que, olha, revolução é uma quartelada. Não, não é isso. Eles vão tentar pensar a revolução no sentido processual, de transformações de média e longa duração irreversíveis. Esses autores, né, inovam, né, na historiografia, isso tudo a gente, né, já sabe, eu acho que eu não preciso ficar repetindo aqui. O Gilberto Freire repudia de forma veemente este conceito, teme a revolução e defende uma revolução conservadora. Sérgio Barco de Holanda não utiliza a expressão revolução brasileira, prefere falar em nossa revolução, entre aspas. Encaminha o processo no sentido da suplantação do iberismo, enaltecido e privilegiado por Gilberto Freire. Caio Prado Júnior utiliza o conceito de revolução brasileira, apontando este como um processo de descolonização. Ele critica a classe dominante sem concebê-la como agente de tais transformações. Ele vai ver lá no setor inorgânico, que não estava vinculado à grande plantação, dos agentes dessa sociedade futura que estava para ser criada. E ele vai escrever sobre esse tema só depois do golpe em 1966, com o livro clássico dele, no qual ele questiona a orientação teórica do seu partido, do PCB. Então, com essas transformações da sociedade brasileira, que começam em 20, se aprofundam em 30, em 45, em 60, e nesse período que é implantada a indústria de base, o conceito também muda, que é no período do interregno democrático. Ações populares, desde o fim da Segunda Guerra Mundial e início da democratização, vivenciaram em sintonia com o clima da época, com os processos de libertação nacional e da presença de um bloco socialista, um processo de ascensão da luta política. Isso é consciência de todos os autores que estudaram o período à existência de um processo de politização crescente do povo brasileiro. Afinal, o golpe que veio durante 20 anos não foi à toa que houve uma ditadura, porque havia um processo profundo de politização na sociedade, não no conjunto da sociedade, mas uma ditadura de 20 anos foi à toa-se, para expurgar e, no caso, fazer aquilo que, como Paquiavel diz, ou você mata brutos, que representam os valores republicanos, ou os filhos de brutos, que representam a tirania, que representam os interesses exclusos, patrimonialistas, corruptos, enfim, chamem como quiser. Então, o que acontece nesse momento? Com essa efervescência intelectual, o governo do Chusselino, que dá uma certa liberdade para os comunistas, cujo partido havia sido banido da luta política em 1947 pelas classes dominantes, nesse novo contexto de história intelectual, o Nelson Werner e o Sodré, em 1958, resgata o conceito de revolução brasileira e nova a usá-lo. Ele neia o sentido processual de ampliação do regime democrático, de estatização das riquezas nacionais, de reforma agrária e de desenvolvimento econômico independente, ainda que flertando com a burguesia nacional. Depois de Sodré, outros intelectuais fizeram uso da categoria revolução brasileira, valendo-se de outros critérios e intenções ao empregá-lo. Álvaro Vieira Pinto, por exemplo, usa como critério para agregar o conceito a elaboração de uma consciência crítica e o protagonismo das massas nas transformações políticas contra o mito da burguesia industrial progressista. Celso Furtado usa como critério para pensar a Revolução Brasileira o que ele denomina de internalização dos centros de decisão, que seria o quê? A conquista dos mecanismos que permitem a elaboração de uma política econômica independente na qual as decisões básicas da economia são tomadas sem consulta aos interesses externos do comércio e da finança internacional. Ou seja, a não subordinação interna aos grupos concorrentes no mercado mundial. Então, Furtado, um livrinho dele que é a pré-revolução brasileira vai defender isso, olha, que a Revolução Brasileira seria essa internalização do centro de decisão que estaria em vias de acontecer. Outro autor também que vai usar a categoria é o Alberto Guerreiro Ramos, que vai ter como critério para pensar a Revolução Brasileira a necessidade de uma reforma política democrática que instituísse partidos ideológicos, uma mudança da representatividade entre o político e o autor, e o que ele chama de atitude parentética, que é um conceito bem interessante no qual ele quer dizer assim, como se fosse uma expressão de rebeldia contra o fato organizacional, um protesto contra as rotinas negativas ou normalidade patológica. É rebeldia contra a organização em defesa da liberdade e da autonomia dos indivíduos. Aqui ele está questionando a disciplina do PCB, aquela coisa do estalinismo que prevaleceu no Partido Comunista até pelo menos em 1954, até que após a morte do Getúlio, que as pessoas saem às ruas e atacam a sede do Partido Comunista, enfim, aí tem uma mudança na orientação do PCB que ele vai se abrir para um diálogo com o PTB e aí que vai sendo gestado esse mito da tal da burguesia progressista. Então todos esses intelectuais, aí caiu Prado Júnior, usa como critério a descolonização e o que na época dele seria uma atenção para o concreto pensado, isso está relacionado à discussão da questão agrária, da implementação dos direitos trabalhistas no campo, que ele achava que essa era a melhor maneira de mobilizar a população trabalhadora. Mas todos esses intelectuais concebem o conceito de Revolução Brasileira de modo processual em vista do desenvolvimento capitalista independente com democracia e soberania nacional. Apesar das diferenças de ponto de vista, a maior parte dos autores tem como marco de referência a Revolução de 30 para pensar o conceito, acreditando na particularidade histórica da sociedade, a ponto de qualificar a Revolução com o adjetivo brasileira. Exceto Caio Prado Jr., que conservou a atitude paulista de Getúlio Vargas, que é o quê? É repúdio total a Getúlio Vargas, que, para a gente ter uma ideia, São Paulo não tem uma rua importante com o nome de Getúlio Vargas. Recentemente, uma quebrada, uma periferia, uma viela, deram o nome de Getúlio Vargas. Mas sim, é típico de São Paulo essa recusa do Getúlio Vargas, da USP, o próprio conceito de populismo, o conceito que eles cunham. Enfim, o Caio Prado é um crítico do Getúlio e não vai entrar nessa de que a Revolução brasileira começa em 30. Para ele, isso não se coloca. Mas após a Revolução Cubana, ocorre uma mudança no conceito de Revolução Brasileira, o qual passa a ser utilizado com base em outros critérios. É reabilitada a semântica socialista que se difunde após a Revolução Lúcia de 17. Esta mudança ocorre no ano de 61, quando Cuba, para realizar as reformas defendidas no programa dos guerreiros, alinha-se a União Soviética e declara-se uma revolução marxista-leninista. Isso é interessante. A Revolução Cubana começa com uma discussão da questão nacional. Não era, a princípio, uma revolução socialista. Talvez era muito mais uma revolução sepalina do que socialista. Só que, na hora de fazer, de conservar o poder e a necessidade de matar os filhos de Brutus, o que acontece? Tem que enfrentar os oligopólios americanos, os atipuntos que haviam. E aí, quem se alinhar no contexto que é a Fria, a União Soviética, e aí, a Revolução Cubana se transforma em uma revolução socialista. Tem as declarações, enfim. No ano de 61, no contexto nacional, instaura-se a crise. Já no quadro, se renuncia à presidência, João Goulart, temido pelas bases dominantes da quarta parte, assumiu o executivo graças à intervenção do Terceiro Exército, do Irmão de Sul e do Isola. Porém, o executivo foi transformado em engenho parlamentar pela reação pelo Congresso, com vistas a restringir os poderes da presidência. No ano de 63, Goulart vence o plebiscito para restituir o regime presidencialista. Doravante, pressionado pelas massas, passa a defender com mais ímpeto a realização das reformas de base. É nesta conjuntura pós-revolução cubana e de ascensão de Goulart à presidência que surgem novas coleções de livros, como os Cadernos do Povo Brasileiro, que foram organizados pelo Óvaro Vera Pinto e o Enio Silveira, no ISEB, já na fase final, que é um outro ISEB em relação ao primeiro ISEB. A História Nova, que é isso em São Paulo, e também Universidade Popular, que eram coleções, publicações, com a finalidade de retomar o passado brasileiro, fomentar a luta política, ativar novas ideias políticas sobre o Brasil, promover debates, orientar a vanguarda dos trabalhadores, dos estudantes nas lutas sociais. São textos de divulgação de conhecimentos a respeito do país e daquela atualidade histórica. Tratam de problemas vistos como essenciais, assim como da história e do processo de transformação da sociedade nacional. É somente no ano de 61 que os intelectuais reabilitam o caminho socialista para a Revolução Brasileira, presente no imaginário político desde a Revolução Soviética e depois com a Revolução Chinesa. Além da velha guarda, Sojito Pereira, Otávio Brandão, jovens e militantes como Teutônico Santos, Franklin Oliveira, Bolívar Costa, o Imauro Marini e Moniz Bandeira passaram a defender um caminho socialista antes de 64 para a Revolução Brasileira. Eram, entretanto, vozes minoritárias. Quando a Revolução Cubana dava os indícios de que iria se aproximar da União Soviética e se identificar com o marxismo-marinismo ao fazer a reforma agrária e se apropriar de empresas e propriedades estrangeiras, sobretudo os Estados Unidos, o conceito de Revolução Brasileira passou a ser usado, tendo como critério, a transição socialista pela via pacífica ou armada. Neste contexto, Franklin de Oliveira, por exemplo, usa como critério para pensar o conceito o direito de revolução que faculta a instituição da liberdade de viver. Teutônico Santos mostra quem são os inimigos do povo que resistem às transformações democráticas e ao socialismo no Brasil. Moisés Vinhas, que era o autor do Partido Comunista, questiona a linha do PCB, que era a aliança com a burguesia nacional, e defende o protagonismo de operários e camponeses para pensar o conceito de Revolução Brasileira. O conceito também foi usado no sentido de transição socialista mediante meios violentos. Nesse registro, a revolução é vista como um episódio épico no qual, mediante a crise geral do capitalismo, a vanguarda da classe trabalhadora tomaria de assalto o poder do Estado para instituir o socialismo. Trata-se de uma visão inspirada nas Revoluções Soviéticas, Chinesas e Cubanas, países cujo a formação histórica é completamente diversa da brasileira. Pode-se dizer que o livro Perspectiva da Revolução Brasileira, escrito por Marcos Peri, que é um pseudônimo, quando houve o racha do PCB e do PCB, registra essa concepção, buscando fundamentar o racha do Partido Comunista em fevereiro de 1962. Ele usa como critério para pensar a Revolução Brasileira o socialismo, porém, mediante a luta armada e a criação de um foco guerrilheiro, a maneira de Cuba. Isso é quando tem o racha do PCB, tem o PCB, e eles vão defender esse Marcos Peri, que é um pseudônimo, eu não consegui descobrir quem é esse autor, com certeza é alguém da direção do PCB, e ele vai defender a criação de uma guerrilha no campo, um foco guerrilheiro, tal, essa coisa. Em seguida, também, o outro autor, o Mouris Bandeira, que era da Polope, defendia a transição violenta para o socialismo, mas, em vez de dar o primeiro golpe, a ofensiva, a vanguarda dos trabalhadores iria reagir ao golpe desse ferido pelos inimigos, conforme os ensinamentos de Lênin, usava o conceito com vista a legitimar e organizar uma extensão defensiva, que ele chama, que deveria ser desencadeada nas Forças Armadas depois do esperado golpe de 64. Não aconteceu. O Mouris Bandeira é muito interessante nesse livro, porque ele já está prevendo o golpe de 64. E como as Forças Armadas refletiam a divisão que havia na sociedade, havia muita gente de esquerda dentro das Forças Armadas, tanto que as condições da memória revelaram que uma das instituições onde houve maior expurgo foi nas Forças Armadas. E o que ele contava? Que quando houvesse esse golpe, seria possível mobilizar esses grupos, essas células, dentro das Forças Armadas, e a partir daí fazer uma contra-ofensiva, o que ele chama de uma... como se fosse uma luta defensiva. Espera o inimigo dar o primeiro golpe e a gente vem com a reação. Porém, isso não aconteceu. Então, na atualidade, essa é a minha leitura que está aqui para ser questionada pelos meus professores, o conceito de revolução brasileira deve ser expurgado por seus elementos catastróficos. A revolução armada, tomada no poder pela força, é uma concepção golpista que confunde o processo político com a guerra, estabelece uma visão épica da revolução como algo que ocorre da noite para o dia, tem base em outras experiências históricas. Essa concepção insorricional, guerrilheira ou de luta armada está destinada ao fracasso, em virtude da correlação de forças favorável ao inimigo. Não que a gente tenha que abraçar a luta política institucional, mas, eu queria dizer, no Brasil, esse significado do conceito se manifestou por influência do positivismo, do terentismo e do espalinismo. Resta-nos apostar no conceito de evolução brasileira enquanto transformações processuais irreversíveis de médio prazo, as quais envolvem consciência, organização e mobilização das classes dominadas e morte aos filhos de brutos após a tomada do poder de Estado. Enfim, o conceito de revolução brasileira e os diversos critérios usados para pensá-lo significa, nestes diversos autores analisados, cultura com latifúndio e com imperialismo, ampliação do regime democrático, estatização da exploração de nossas riquezas, consciência crítica e protagonismo das massas, internalização dos centros de decisão, reforma política democrática e instituto parentética, superação do iberismo e do patriarcalismo, da condição colonial e desenvolvimento socialista pela via pacífica ou armada. Então, é isso que eu gostaria de dizer para vocês. Muito obrigado. Aplausos. 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 E, evidentemente, a parte de cada mesa vai ter que retomar um pouquinho das questões colocadas ali pela parte de lá. A Vânia havia sugerido que eu focasse a minha intervenção no Fenex Sodré e no Caio Brado Júlio. Então, faloei, como diria o Jânio Quadros, e talvez de um modo um tanto quanto provocativo. Digo isso pelo seguinte, nos últimos 20 anos, talvez, talvez mais que isso, o pensamento do Caio Brado Júnior tem sido hegemônico. No campo da esquerda, mas também com asas abertas no liberalismo. Isso tem e teve implicações políticas, certamente. Daí, eu queria resgatar, de alguma maneira, quando se faz essa ação, normalmente a asa torce um pouquinho para o outro lado. Tentando valorizar aqueles que o Caio Brado Júnior, sem citar, tentou derrubar e derrubou até o exagero da calúnia. Bem, mas enfim, o chamado marxismo no Brasil, só para retomar rapidamente, surge nos anos 20. Ali, os grandes fundadores foram Astrogilo Pereira, nascido perto de Niterói, o alagoano Otávio Brandão, o também alagoano Leôncio Basbaum, já foram Leôncio Basbaum já citados aqui, e também Mário Pedrosa, que é, digamos assim, aquele que deu origem à vertente de interpretação trotskista no Brasil. Mário Pedrosa e Nívio Xavier foram muito importantes, numa elaboração teórica bastante sofisticada nos anos 30. Ambos acabaram, ao fim das contas, virando importantíssimos críticos literários, embora não tenham se afastado da política. Digamos que essa construção teórico-política inicial é bastante tosca. Na verdade, são as circunstâncias da pobreza material e cultural do país naqueles anos 20. De fato, nós tivemos alguma coisa mais elaborada, em termos de reflexão marxista, no período subsequente, diria, à grande greve paulista de 1953. Essa greve teve algumas implicações importantes. Foi início da crise do governo Getúlio Vargas, na verdade, a sua guinada à esquerda, naquela circunstância, no começo da ascensão política de João Goulart. Naquela ocasião, pasmem, o reajuste do salário mínimo foi, feito pelo João Goulart, novo ministro do Trabalho, foi reajustado em 100%. Ou seja, já era causa de golpe de Estado, que foi efetivamente impetrado e redundou no suicídio de Vargas. E na ascensão de um governo de direita liberal muito instável, muitíssimo parecido com a conjuntura de hoje. Aquela conjuntura fim de 54, ano de 55, é muito parecida com a de hoje. Foi o período que nós tivemos três presidentes da república. E houve uma tentativa de golpe para impedir a posse do eleito na sequência, que era, foi, né, Juscelino Kubitschek. Bem, o que eu quero dizer que realmente importa nesse momento, é que esse período, assim, começado, foi o começo do período mais longo de ascensão do movimento operário popular. Foram muitas as greves, o sindicalismo se fortaleceu de uma maneira bastante substantiva, culminou com a fundação do CGT em 62. Foram períodos em que, pela primeira vez, de uma maneira efetiva e persistente, surge um sindicalismo no campo, assim como a experiência das ligas camponesas. As experiências dessas, de tentativa de organização popular no campo, já tinha uma trajetória desde os anos 20, mas sempre, digamos assim, passada pelas armas, né, praticamente. Ela conseguiu uma organização mais sólida nesse período, que também acaba culminando com a fundação da CONTAG. Então, o tema do país se torna a questão agrária. Não havia dúvida que o problema era a questão agrária, esse era o problema central. E esse fundamento das lutas sociais possibilita uma reflexão do marxismo mais sólida e diversificada. Então, no campo interno ao PCP, nós tivemos nomes muito importantes, como Alberto Passos Guimarães, também alagoano, Inácio Rangel, maranhense, Rui Facó, Nelson Werneck Sodré, Caio Prado Júnior e outros. Eu insisto, às vezes, falar que Alberto Passos Guimarães era alagoano, Inácio Rangel era maranhense, porque isso ajuda a explicar como eles viam a realidade brasileira. Qual era a perspectiva deles? De que lugar falavam? De alguma maneira, lembrou o Marco Antônio hoje. Então, havia um amplo consenso majoritário de que o Brasil tinha vivido o passado feudal. Na verdade, isso não é só no campo do marxismo. Se nós pegarmos autores, assim como Oliveira Viana, também trabalha por aí. Na verdade, essa é uma discussão que vem do século XIX. Durante muito tempo, estupendamente, se dizia que o Brasil tinha um feudalismo tão barbaramente opressivo por ser colonial, que, na verdade, aquilo que hoje falamos escravismo, estava incorporado num tipo de feudalismo. não era exatamente o escravismo como, dos anos 70 em diante, se passou a ser mais ou menos muito falado, e que, creio, com alguma razão. Nesse arco de intelectuais, eu quero destacar o Nelson Bernal de Sodré. Primeiro, porque ele resgata e continua o pensamento que está explícito, implícito, em Astrogildo Pereira. Se se olha as teses do terceiro congresso do PCB, e aí eu vou contestar também algo muito generalizado, de que o pensamento do Bernal de Sodré, do PCB, etc., era itapista. A palavra etapa é muito usada. É uma palavra de jargão. Nós poderíamos falar fase, momento, o que caberia muito bem. Por exemplo, as teses do terceiro congresso, que é de 28, 29, estávamos às vésperas de 1930, que diziam a revolução no Brasil é democrática e burguesa. Democrática, porque trata-se de instaurar a democracia e colocar o proletariado e o campesinato como protagonistas da história. É burguesa porque o país é atrasado. Ele precisa se desenvolver do ponto de vista urbano e industrial. Não significa que quem faz a revolução democrática burguesa seja a burguesia. basta ler Lênin Duas Táticas da Revolução, As Duas Táticas da Social Democracia e da Revolução Democrática, em 1905. Está explicado claramente lá essa diferença, que era o grande erro dos Benchevites. Pensar que a revolução democrática burguesa é feita necessariamente pela burguesia. Não é. Apenas que a correlação de forças, tal como era posta naquele final de anos 20, não poderia afirmar peripitoriamente que o proletariado faria isso. Pela correlação de forças, o mais provável é que a pequena burguesia, representada pela juventude militar rebelada, desse origem a esse processo. Como a pequena burguesia não é uma classe estável, a luta estaria aberta pela hegemonia entre o proletariado e a burguesia. Como a situação de crise era muito forte, caso a burguesia vencesse, instauraria o fascismo. Caso o proletariado vencesse, se instauraria uma democracia proletária. Era isso. Está nos anos 30. Aliás, 1929. Basta ler uma pagininha só. As teses. Bem simplesinho. O Werneck Sodré resgata isso. De alguma maneira, pegar o livro dele, Formação Histórica do Brasil, 1962. Provavelmente aquilo foi feito e escrito antes, utilizando-se aulas que ele dava no ISEB. Ele era professor de História do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, sediado no Rio de Janeiro, fundado em 1955, já foi citado aqui também. Deixou de existir, obviamente, em 1964. O que diz o Werneck Sodré? Primeiro, no Brasil, há o escravismo colonial. É ele que inventa isso. Não é o Gorel. Como diz o próprio Gorel. É o Werneck Sodré. Werneck Sodré diz o seguinte. No Brasil, se processa uma revolução burguesa ao modo prussiano. A expressão dele é modo prussiano. É a via prussiana. Algo formatado, formalizado, pelo Lenin, em 1906, 1907. Quando ele estuda, ele lê, o problema agrário na Alemanha e nos Estados Unidos. Não casualmente. Eram os dois países capitalistas mais avançados na época. E a via prussiana, ou seja, como é que a Alemanha fez a sua revolução burguesa, como desenvolveu-se especificamente o capitalismo no campo da Alemanha? B. As velhas posses feudais foram, aos poucos, se transformando em grande propriedade capitalista. A nobreza não foi derrubada no poder. Ela se transformou em burguesia agrária. Nos Estados Unidos, primeiro, não havia nobreza. Mas o capitalismo se desenvolveu no campo exatamente pelo extermínio dos índios, a ocupação das terras indígenas e a sua distribuição para migrantes ao modo de pequena propriedade. Então, era uma pequena propriedade que produzia para a cidade industrial. Os Estados Unidos eram muito harmônicos, digamos, desse ponto de vista. Criava o mercado interno, exatamente, muito bem lembrado aqui, e harmônico. Você tinha a produção de alimentos para a cidade, a cidade tinha produtos industriais para o campo. E vamos indo. Claro que isso já não era mais a realidade completa nos Estados Unidos em 1906. Bom, muito bem. Então, a comparação. E no Brasil, como que é? Era a via americana ou a via brussiana? No caso brasileiro, era análogo, parecido com o caminho alemão. Quer dizer, os grandes latifúndios feudais estavam lentamente se transformando em grande propriedade agrária. A velha oligarquia agrária aos poucos se transformava em grande propriedade capitalista. Quer dizer, isso de fato aconteceu? Quer dizer, hoje não dá mais para falar em oligarquia feudal, restos feudais, coisa que era razoável e muito nos anos 60. Quer dizer, hoje, o velho latifúndio feudal que nós chamamos, hoje nós chamamos, é mais chique, já chama de agrobichos. Mas é a mesma coisa. Quer dizer, são grandes propriedades monocultoras que produzem para exportação. E a gente chama hoje de commodities, também ficou mais chique. Mas é igualzinho. Igualzinho. Só que a diferença é que o Brasil hoje é plenamente capitalista. Porém, no seu desenvolvimento histórico, o Brasil surge como uma formação social híbrida. Híbrida. Ela compõe-se de formas sociais arcaicas e pretéricas que se articulam entre si. Então, não é precisamente a zona capitalista e a zona feudal. Não é precisamente um dualismo. São coisas que estão articuladas. Mais uma vez, há um textinho do Lenin, um artiguinho de 1918, ele fala, olha, na Rússia revolucionária, um país gigantesco, nós temos tudo aqui. Temos desde patriarcado, temos sociedades tribais, temos a comuna agrária, existe capitalismo, e agora, nós fizemos a revolução, há uma pontinha pequenininha de socialismo. Quer dizer, o nosso trabalho é, nas próximas décadas, fazer tudo isso aqui e o socialismo. Vai ser duro. Vai ser difícil. mas era um país absolutamente heterogêneo, do mesmo modo que o Brasil. Quer dizer, qual é a particularidade do Brasil? Que a parte avançada na colonização é o escravismo. digamos que historicamente é algo que precede o feudalismo. Então, a parte escravista é mais povoada, mais produtiva e produz para o mercado externo. a parte interior, quer dizer, que é a parte atrasada, é feudal, porque ela não tem contato com o mercado externo. Quer dizer, o que havia, na verdade, é uma zona subsidiária. Quer dizer, o próprio quilombo de Palmares, tão valorizado nas últimas décadas, era subsidiário à área escravista, produzia e vendia, comerciava com a área escravista do Recife. No quilombo de Palmares havia escravidão, porque eles reproduziam o que existia na África. As coisas piores, também. Bom, muito bem. Mas, que revolução a gente tem que fazer no Brasil? Estamos no começo dos anos 60. Uma revolução democrática, é burguesa. Democrática, por quê? Há que se democratizar o país. As relações políticas, quer dizer, diríamos hoje, generalizar os direitos de cidadania, colocar os trabalhadores como protagonistas da história. Como fazer isso em relação ao campo? Democratizar a propriedade da terra. pode ser discutível isso. E hoje é mais discutível ainda dizer que no Brasil havia montes de terras absolutamente paradas. Montes de terra, a população era relativamente pequena. Lembrar que o Brasil atingiu 70 milhões em 1970. nós temos hoje com os 207. Muito bem. Então, a ideia era mais ou menos essa. Evidente que não se faz burrice. Se você tem uma propriedade que é grande, que é produtiva e articulada, você não vai destruí-la, porque isso chama burrice. Muito bem. agora, então, a revolução é democrática e burguesa. Precisamos democratizar, colocar o proletariado, a massa camponesa, o conjunto dos trabalhadores como protagonista, não há dúvida. Precisa organizá-los em sindicatos, na cidade, no campo, tudo isso precisa ser educá-los, discipliná-los, qualificá-los, fazer crescer o partido. Tudo isso é muito razoável. Porém, a correlação de forças é muito ruim. É muito ruim. Quer dizer, olhe-se como estava o sindicalismo. O sindicalismo era, basicamente, isso é muito importante para estudar, o sindicalismo ainda hoje. Não é das grandes empresas privadas. O sindicalismo é o sindicalismo público das grandes empresas estatais. Quer dizer, é o sindicalismo que a o Estado corporativo jogou para dentro do Estado. Então, era o sindicalismo que foi inventado para controlar os trabalhadores, mas, dependendo de como os trabalhadores se organizam, se movimentam e se conscientizam, vira ao contrário. Vai direto para o Estado. Daí aquela ideia de que os sindicalistas iam sentar com o João Goulart para discutir, só que a central sindical era ilegal. O CGT era ilegal. Mas eles sentavam lá para conversar com o João Goulart, vulgo burguesia nacional, mais conhecido como burguesia nacional. Bem, quem faria a revolução se a correlação de forças é tão desfavorável? A burguesia? Claro que não! Claro que não! ela é vacilante. Dizia o Vernexodré, se você cutucar um pouco a burguesia, é evidente que ela vai se aliar com o seu aliado prioritário, que é o imperialismo. Vai se aliar com o povo? A burguesia ela é burra? Se você abre uma revolução democrática e faz o proletariado como protagonista, a burguesia que não é burra, ela fala, mas eles vão nos ultrapassar já já. Quer dizer, vai radicalizar o processo democrático e nós estamos mal armados. Quer dizer, nós vamos nos aliar com o imperialismo. É isso. Bom, então, quem é que começa essa revolução? A pequena burguesia. Agora, quem era a expressão política da pequena burguesia? A esquerda militar. Ou seja, então, na cabecinha, isso não está explícito, está implícito, na cabecinha do Venexodré, o que vai acontecer? Vai acontecer que nós temos um governo jombular que vai fazer reformas de base, deve pelo menos, com apoio popular. no momento, que houver uma ruptura política, a esquerda militar vai puxar esse movimento e aí a massa popular entra. Esse era o desenho que estava feito ali em 63, 64. Aconteceu isso? Não. E a outra previsão, que era o mais provável, aconteceu. a burguesia se aliou em peso ao imperialismo, a correlação de forças dentro do exército já estava virada, porque o golpe vinha sendo preparado desde a tentativa de golpe militar, tentado, logo depois da renúncia do... desde... logo depois da tentativa de golpe do Jânio Quadros, que fracassou, houve uma tentativa de golpe militar, que também fracassou. pela genial manobra do Tancredo Neves de instaurar lá o parlamentarismo, que foi outro golpe. Então nós tivemos três... não sei se está tudo no seu mapa isso daí, mas tivemos três golpes em uma semana. Quer dizer, mas desde ali estava sendo preparado o golpe militar que deu certo em 64. E aí começou toda aquela desgraça. Bom, também aconteceu que essa derrota de 64 não tem alguém com... não, já está há cinco minutos aqui, olha o papelzinho da... O que que aconteceu? Foi uma derrota política ideológica do PCB, do qual o Werneck Sodré era militante, mas nunca confessou, nunca disse isso, nunca disse. Mas era, evidente. E era ainda de um negócio chamado comitê antimilitarista. comitê militar, comitê militar revolucionário. O Milton Temer também, seu amigo. O Temer é do bem, não estou falando do outro. Coitado desse nome. É o nosso almirante. É, é o nosso almirante, nós... essa coisa que tem por aí. Bem, o que que aconteceu? foi uma derrota política e ideológica monumental para o PCB e para esses autores todos que eu citei aqui e para o Werneck Sodré, já que eu estou focando a análise nele. E o que que acontece? Dois anos depois, o Caio Prado Jr. escreve um livro que ele deve ter feito assim, né? Hoje, se apresenta aquele livro na academia, aquilo lá não é descartado em limine. Não tem uma citação de autor, ele não se refere a interlocutores, não há bibliografia, e aquilo como um livro, digamos, científico-acadêmico é completamente descartável, é uma bela porcaria. Agora, teve um efeito político extraordinário, ajudou a demolir toda a concepção teórica e política que o marxismo brasileiro, na sua vertente majoritária, desenvolvia desde os anos 20, aos trancos e barrancos, certamente. É, se eu falar revolução brasileira, só falta falar de revolução, um livro tem, sei lá, quase 300 só não fala de revolução, mas era uma expressão muito de moda. Quer dizer, há um livro do Werneck Sodré, chamado Introdução à Revolução Brasileira, há um livro do Céus Furtado, há muitos, era o tema de época, claro que cada um, foi exposto aqui pelo Ricardo, cada um entendia uma coisa, a minha revolução é diferente da sua, mas era uma expressão muito, eu não sei se você, naquele, cadernos do povo brasileiro, também tem um livro Quem vai dar o golpe no Brasil? Bom, muito bem, o que diz o Caio Prato? Toda essa concepção teórica está errada, por isso, o nosso, a nossa derrota. O que que está fundamentalmente errado? Eram dois pontos aqueles mais contestados, um de que haveria no Brasil resquícios saudais, restos saudais, etc, etc. Ele diz, não existe resquícios porque nunca houve feudalismo no Brasil. E esse era um tema que não era uma discussão só brasileira, mas naquela época, anos 60, foi muito quente em toda a América Latina. Era a discussão, quer dizer, América Latina, Brasil no caso, é capitalista desde criancinha ou há uma fase feudal? Quer dizer, na América dita espanhola, o escravismo não foi tão intenso, ele foi pontual, houve no Peru, houve na Colômbia, mas principalmente no Caribe, Cuba, Haiti, Jamaica, inclusive, referidos pelo Marx. no caso do Brasil, especificamente, o que diz o Caio Prado Júnior? O Brasil surge num contexto mais amplo chamado Antigo Sistema Colonial, onde Portugal planta no Brasil uma empresa mercantil que produz açúcar, basicamente, essa é a fundadora, o Nordeste Brasileiro, e utiliza trabalho escravo, mas é uma empresa capitalista. Então, essa fase chamada Antigo Sistema Colonial, século XVI ao XVIII, é, ao fim das contas, um capitalismo, um capitalismo de determinado tipo, chamado comercial ou mercantil. Aqui escapamos completamente da reflexão do Marx. No Marx não existe isso, capitalismo comercial, capitalismo mercantil, isso não existe. Capitalismo é um modo de produção e produz, mais valia. E isso é quando o capital se apropria da produção, ou seja, é a fábrica. Antes disso, não há capitalismo. Existem, digamos, fases anteriores onde há acumulação primária, prévia, do capital, mas que ocorrem em formas sociais que não são capitalistas. Muito bem. Se é assim, o Brasil é capitalista desde as bandeiras cruz-maltinas do Pedro Álvares Cabral. A cruz de Malta, Pedro Álvares Cabral chega aqui como o Vasco da Gama chega nas Índias com a bandeira da cruz de Malta. É a bandeira dos templários, coisa mais medieval, e feudal que isso. Que em Portugal se transforma na cruz da Ordem de Cristo, que é como sobreviver aos templários lá. O Brasil, o território do Brasil pertence à Ordem de Cristo. O rei de Portugal é só representante disso. Eu não vejo aquele espírito do capitalismo muito presente nesse negócio. Mas, enfim. Quer dizer, claro, a tendência de Portugal é colocar uma Ordem Feudal aqui, porque era sua legislação. Mas isso não aconteceu. Aconteceu que foi necessário o escravismo. E as zonas que o Sodré chama de feudais, não porque tinha muitas princesas e castelos, são zonas atrasadas, subsidiárias. Acontece que quando as zonas escravistas declinam, chamados ciclos econômicos, elas recridem para formas sociais que são feudais. Feudais no sentido em que existe uma relação de hierarquia e de dependência pessoal como é característica do feudalismo. Você tem o senhor, o patriarca lá do Gilberto Freire, se vocês quiserem, uma rede enorme de dependência pessoal, que vai da família, daqueles que são da família ampliada, aqueles que são seus servos próximos, aqueles que trabalham para ele na defesa da fazenda, etc. São relações pessoais, e daí essa expressão pode não ser muito boa de feudal. Mas, enfim, capitalista é difícil de ser dito. Outro problema do texto do Caio Prado Júlio. O livro dele se chama A Revolução Brasileira. Esculpendamente, o que ele diz? Essa discussão sobre a natureza da Revolução Brasileira é absolutamente irrelevante. Ele diz, a Revolução é um processo longo de transformações econômicas, sociais, políticas e culturais, nós estamos passando por isso. Quer dizer, quem vai fazer essa Revolução? Quem está fazendo essa Revolução? Que natureza é da Revolução? É uma Revolução democrática? Ela é burguesa no sentido de ampliar a industrialização do país? Não, eu falo, isso é absolutamente irrelevante. Porque ele diz em determinado momento que não é socialista, que isso é uma loucura dizer, se não é socialista, é burguesa, mas isso ele se recusa a dizer. O que ele diz é que é imprescindível a presença da iniciativa privada. Então, isso é imprescindível. Então, me parece que é uma Revolução burguesa, mas ele diz que não é porque isso não interessa. muito bem, o que fazer então? Antiga pergunta do Lênin. O que fazer? Nós vamos fazer o seguinte, temos que organizar os trabalhadores do campo, que campesinato no sentido clássico, também o pequeno proprietário que é expropriado no processo de acumulação primitiva do capital no Brasil não existe, então o que você tem são os trabalhadores na grande propriedade capitalista desde o início. Qual é o grande problema então? Esses trabalhadores são todos proletários desde o início, quer dizer, o problema dele é que existe um arco do grau de exploração, quer dizer, no extremo o sujeito é tão explorado que ele é escravo. No outro extremo, o ideal, o a ser conquistado, o que deve ser conquistado? É o trabalhador que ganhe salário e tenha direitos sociais. Esse é o objetivo. O programa é esse. Então, o que você tem que fazer? Organizar esses trabalhadores em sindicatos. Se eles conseguirem se organizar em sindicatos fortes, eles vão pressionar o patronato, ou seja, o dono da fazenda, em que se sentindo pressionado vai ter que ceder salários e moeda, porque também não tinha isso, dinheiro, e vai ter que conceder, aí é uma questão do Estado, mais direitos. Quer dizer, na verdade, estender os direitos sociais da CLT para o campo, mas ele insiste muito na recém promulgada legislação do Estatuto da Terra, que foi discutida antes do golpe de 64, mas foi promulgada pela ditadura, ainda no governo Castelo Branco. Então, se tratava disso. Então, o que ia acontecer? O fulano, pressionado pelos trabalhadores, para ter rendimento, ele teria que mecanizar a produção, isso é aumentar a produtividade. Então, nós teríamos aquilo que era o velho latifúndio feudal, ou não feudal, era capitalista atrasado, na linguagem dele, era capitalista desde criancinha, mas se transforma em uma grande propriedade capitalista. Quer dizer, qual é o programa dele? É a Via Brussiana. É a Via Brussiana. Quer dizer, o Caio Prado é contrário a quebrar o monopólio da propriedade da terra no país. Quer dizer, ele quer que se transforme o grande latifúndio e o vejo o detetor. Agora que você chegou aqui, ela fala que é mais perdida que eu. Bom, depois você vai ser controlado rigoroso. Vou pedir para nós sair. É, mas, bom, mas encaminhando. Quer dizer, então, há problemas, evidente que isso é uma história muito longa, qualquer uma dessas daqui. Mas, enfim, o que acontece? Nos anos 70, o Caio Prado Júnior, que era, ele tem essa ideia, essa concepção, não é de 66 que ele amadureceu isso, ele pensa isso desde os anos 30. Há uma carta dele de 31, ele tinha acabado de entrar no PCB, que ele dizia assim, o Brasil é arquiburgueses. Em 31 ele dizia isso. Então, não é uma concepção. E veja que esse partido tão estalinista nunca o expulsou. Ele sempre pensou divergente, sempre pensou divergente. como ele era rico, provavelmente ele contribuía bem com o partido. Deve ser essa justificativa. Mas, uma sugestão complexa a ser pensada também foi feita pelo Ricardo. Ele é paulista e isso tem significado. Isso tem significado. A intelectualidade paulista tem um enfoque. Para mim, o raciocínio do Caio Prado Júnior vem da onde? Vem muito próximo a do Roberto Simons. Ou seja, que é o principal intelectual orgânico da burguesia paulista. Bom, nos anos 70, enfim, se torna hegemônico o pensamento do Caio. Sem querer. Vê que ele nunca entrou na USP. Nunca lhe foi permitido isso. Fez um concurso lá, não, aqui não entra, não. sempre foi barrado ali. Então, há essa dificuldade também em relação à USP, que é muito complicado. Onde ele foi, então, se colocar? O Sebrape. Ele estava nas discussões iniciais do texto famosíssimo, aqui, que o Marco Antônio lembrou, do Francisco de Oliveira. A crítica da razão dualista, que é um ensaio classicésimo, mas que deu origem na própria USP a essa vertente de pensamento que, do meu modo de ver, vai pela direita e que é a real leitura do Caio Brado Júnior, que está no Fernando Novaes, por exemplo, um livro também importantíssimo para historiadores, Portugal e o Brasil na crise do antigo sistema colonial. Isso criou escola na USP. e isso tem uma vertente da Unicamp, que é o pessoal hoje, Instituto de Economia da Unicamp, não era na época, e que foram, digamos assim, os pais do plano cruzado. Quer dizer, aquele grupo é um grupo intelectual orgânico da burguesia industrial paulista, na sua última tentativa de autonomia, que foi o plano cruzado. Lembrar, ali, tínhamos lá, foram resgatados ultimamente, por exemplo, Luciano Coutinho, no meio do IDF, foi, é um dos últimos dessa tendência. Beluso não deu certo como presidente do Palmeiras, mas, enfim, esse também é outro assunto. Mas, enfim, isso foi o que se consolidou no pensamento acadêmico no Brasil e, em parte, digamos assim, do chamado marxismo de cátedra. Se consolidou. Houve leituras pela esquerda do Caio Prado e Júlio. Florestan Fernandes utilizou Caio Prado e Júlio pela esquerda e o José Chazinho principalmente. Quer dizer, o quanto era pela esquerda depois do José Chazinho, por que que ele acabou apoiando o Fernando Henrique Cardoso? tem lá uma tese comigo, bem simplesinha, vou encerrar. Porque o Fernando Henrique Cardoso, que é um liberal, como se sabe, desde criancinha, nunca foi marxista, ele tem a mesma tese. O Brasil é capitalista desde sempre. Que escravidão e capitalismo se dão muito bem obrigados. Tese na verdade que o Fernando pesquisou quando ele era ali pupilo, o professor catedrático florestan. Bom, enfim, é isso. Hoje serve o Lenexodré serve como interpretação histórica, porque houve um avanço fulminante nas pesquisas sobre o que é feudalismo, como se organiza o feudalismo, onde houve o feudalismo ou não. Então dá para resgatar o Sodré nesse aspecto. No outro aspecto, não. A revolução no Brasil continua sendo democrática, não há mais dúvida. Mas ela não é mais burguesa, porque o Brasil é plenamente capitalista. Então o horizonte histórico, o objetivo, é a revolução socialista. O quanto está distante a realização dela, ainda mais falando num momento desse que nós sofremos uma catástrofe, graças à burocracia sindical da CUT, que foi para o governo junto com a burguesia, se refastelou de recurso público, se corrompeu até o pescoço, não vou falar mais nada, e nos jogou nessa situação. Todos os eventuais ganhos, se você pesquisar, se é que houve ganhos, na bolsa isso, bolsa aquilo, bolsa aquilo, caiu tudo em dois meses, é o castelo de cartas que desmoronou. São João do Beniti está com o pessoal há seis meses sem receber salário no serviço público. O estado do Rio de Janeiro faliu. Por quê? Por quê? Os estados estão... Por que o país está falido? Umas burradas que a Dilma fez, sem dúvida, ela fez muitas, não foi só uma. Mas o problema é outro. É a estratégia completamente equivocada. Os bancos... Se o Brasil caiu 4% pelo PIB do ano passado, o lucro dos bancos foi quantos bilhões a mais? Os bancos estão indo muito bem, obrigado. E nem nenhum banqueiro reclamando de nada. Estão tendo lucros absurdos. Se ninguém pega onde está, não vai ter dinheiro para a educação. Obrigado. Eu gostaria de agradecer a apresentação do Marco Del Roio. e também justificar minhas ausências em vários momentos, devido a situações emergenciais que, infelizmente, cabe a quem está frente da coordenação. Então, o meu lamento, particularmente, não apenas da ausência, mas por não ter contemplado plenamente a apresentação do professor, mas que certamente é bastante provocativa e teremos outros elementos em torno do debate. então passamos agora ao professor Nildo Orix, também com uma certa tolerância, até a próxima, em relação ao tempo de apresentação. que se organiza com uma novidade de apresentação. Eu devo começar também iniciando agradecendo a possibilidade de estar aqui. Eu registrei ontem um minicurso, eu queria conhecer essa universidade que leva o nome do Darcy Ribeiro, que certamente é uma universidade que trai o seu fundador no sentido que se transforma gradualmente em uma universidade comum e corrente como as universidades públicas brasileiras. E como toda universidade também tirando um jogo que é esse jogo do acadêmico que é a morte da universidade, o espírito crítico que orientou o Darcy quando o câncer já o consumia. Eu lembro do vídeo da inauguração dessa universidade e da... Era quase o Darcy retomando a ideia da UNB. Presta, quer dizer, a UNB que depois foi enterrada por esse educador paulista, Zevenino Vaz, que é o interventor da ditadura da UNB e que dá nome ao campus da Unicamp. Você veja como é que é as coisas. Essa gente é nefasta. Essa gente é muito perigosa. Tem que dizer muito claramente, eu não faço nenhuma concessão com a universidade brasileira que a universidade brasileira é um instrumento de alienação do povo brasileiro. O que não quer dizer que não tenhamos momentos críticos e gente inclinada a uma perspectiva crítica. Mas ela, como instituição, é um horror. A universidade brasileira é uma universidade miserável. E só é, exibe alguma grandeza porque dentro da universidade nós estamos acostumados a opor o público ao privado. Então, é mais ou menos a universidade pública que é melhor que a privada. Mas isso me recorda a Marx, é muito fácil ser liberal à custa da Idade Média. se vocês me ameaçarem com a volta da Idade Média, eu até abraço o capitalismo. Quer dizer, se vocês me ameaçarem por colocar numa Unipe, num bar tal, alguma coisa dessas, eu até acho bom ficar aqui ou lá na Federal de Santa Catarina. Mas é basicamente um horror. As universidades públicas são como constituir esse horror acadêmico, vamos chamar assim, que nos domina e nos ouve. O que eu vou dizer aqui, adotando uma premissa no março, são recados que, para você não ser muito trabalhado, nós precisaríamos de um tempo bolivariano para explicar cada um desses pontos. Ou seja, eu precisaria de cinco horas e meia o que eu vou dizer aqui. Então, eu quero que vocês tomem como hipótese de trabalho que tem atrás uma longa discussão. Pensamento social. Bom, a premissa é uma só. Nós vivemos uma gigantesca derrota política. Isso precisa ser tomado. Mas não pode ser tomado quando dizer assim, ah, porque a direita é o golpe midiático, ah, vocês queriam o quê? Vocês queriam o quê? Que a Globo não conspirasse contra? Vocês queriam o quê? Que o parlamento fosse uma instituição boa? Que o Supremo Tribunal Federal fosse onde se distribui a justiça? Da onde? Isso é assim? Isso funciona assim? Então, tirando essa mimimi petista, essas viúvas do petismo, é preciso chegar à conclusão, e essa é a minha premissa, que uma estratégia de transformação da sociedade brasileira levou a um rotundo fracasso político, econômico e agrega-se moral. Então, não é um fracasso qualquer. O que as eleições mostraram no último, as eleições municipais mostraram, é a revelação disso, que é algo muito mais profundo. fracassou uma estratégia que era amplamente dominante no Brasil, que levou a quatro governos petistas. Aqueles quatro governos petistas fracassou. Fracassou. Eu digo isso com muita clareza, porque eu não estou dizendo isso agora. Eu estou dizendo desde que eu saí do Partido dos Trabalhadores, de muito claramente, que lugar eu falo, falo desse lugar. E falo com essa autoridade, quem no terceiro ano do primeiro governo petista disse, claramente, isso aqui é um fracasso rotundo. Rotundo. Isso aí, portanto, no auge da ilusão. Quando o autor dizia agora está começando a funcionar, eu digo agora isso aqui fracassou. E se não falam isso para glória pessoal alguma, porque é só para dizer o seguinte, eu não entro e convido a ninguém a entrar nas ondas simpaticinhas que se formam na sociedade brasileira. Uma atitude intelectual, uma atitude parentética do Guerreiro Ramos é que o sujeito tem que ser crítico do que está aí, crítico da realidade. A universidade é miseravelmente cúmplice do que está aqui. Não é crítica. A crítica é muito mal vista na universidade brasileira, como é muito mal vista na sociedade brasileira. A atitude parentética, essa do Alberto Guerreiro Ramos, ela é mal vista. O crítico é quase que um estraga-festas. Como? É uns idiotas cretinos que é um chato. Como? Quer dizer, acha que com o quê? Com o bom mocismo nós vamos tirar o Brasil da barbárie em que ele se encontra? Vai ser com o bom mocismo? Com simpaticinha? Não vai ser. Vai afundar mais ainda. Que desprotege a sociedade. Se nós estivéssemos vivendo na Suécia, na Finlândia, talvez seria bom. Mas nós não estamos. Aliás, lá na Finlândia a crítica come solta. O sistema bancário, por exemplo, a nova Constituição deu cacete nos banqueiros. Os pessoalzinhos, tudo que vivem na universidade, como você, vão ser comportadinhos, vão fazer só uma coisa. Vamos resgatar o lado bom da coisa. Veja o Bolsa Família. Isso é um horror. Então, essa é a premissa. Chegamos, então, nós temos que explicar como universitários. Se alguém quer ser cientista social, vai ter que explicar o porquê desse fracasso. E não vai dizer a Globo, a Fiesp, o Lacto Fundiário, a Embaixada de Washington, isso é um critimismo completo. Ora, acaso eles eram nossos aliados? Acaso eles estavam a favor da... Francamente, não comece com isso que eu já te caço direito a voz. Imediatamente. Não amoleço. Nada. Zero. Então, essa é a premissa. Segundo, pensamento social brasileiro está colocado nas universidades brasileiras e está crescendo como uma forma de impedir o avanço aqui da teoria social latino-americana. Mais fecunda, mais forte, mais realista e que trata do Brasil. Pensamento social político brasileiro está colocado cada vez mais nos currículos como uma forma de evitar a latino-americanização da ciência social no Brasil e do pensamento crítico latino-americano. É um antídolo. Vou dar dois ou três exemplos disso. Primeiro, vamos pegar o tema do escravino colonial. Nelson René Xondré, popularizado pelo Gorenda. Ficou como tese dele. Estudo certo, a gente tem que explicar, voltar, é aquele negócio. em 1949, um sujeito chamado Sérgio Bagu, argentino, escreveu um estudo comparado Economia da Sociedade Colonial entre o Brasil e a Argentina, em 1949, e mostrou claramente como aquele era um capitalismo colonial. Claro, se nós pegarmos a caracterização do Marx, que é do todo mundo capital, nós chegamos a dizer assim, olha, aqui só tem capital quando tem trabalho assalariado, quando as relações dominantes na sociedade são de trabalho assalariado. Claro, mas o Sérgio Bagu já tinha evitado todo o debate de feudalismo e socialismo em 1949 para mostrar o quê? Que o capitalismo colonial, que o colonialismo aqui, três séculos de colonialismo, se orientava pela lógica do lucro. É claro que não tem o capitalismo comercial, mas tem capital comercial. Não tem o capitalismo financeiro, mas tem o capital financeiro, a categoria... E é claro que a relação capital-trabalho não tem uma subsunção real, como Marx mostra, Marx exige Marx no capítulo inédito do capital. Subsunção real e formal do trabalho e o capital. Um texto inédito pouco utilizado, agora já é mais utilizado durante muito tempo. Mas a categoria capitalismo colonial já estava posta, de tal maneira é que toda a constituição do colonialismo aqui na América Latina, três séculos de colonialismo, 1492 a 1825, já estava caracterizado por uma dinâmica de acumulação mundial, em que o fundamental era todo o capitalismo colonial está orientado pela lógica do lucro. Não é subsunção formal do trabalho ao capital, subsunção real do trabalho ao capital, mas já está dentro da lógica do lucro. Evitaria-se com isso todo o debate se aqui foi feudalismo. E, cara, e nós ficamos até avançados nos anos 70 discutindo se eram relações feudais ou não aqui. Isso para mostrar o dano que faz essa perspectiva só nacional, quero aqui dizer que adorei a exposição que o Marcos fez aqui, mostrando as filigranas do debate que isso aí é fundamental porque tem, muita agitação e propaganda e pouco cuidado com as datas, o que se queria dizer, o texto, etc. Adorei a exposição dele. Mas o que eu quero dizer é despeito do rigor da apresentação do Marcos aqui, também a contribuição dos companheiros, ele foi muito cuidadosa em alguns pontos porque eu estou dizendo é importante o tema sobre feudalismo ou capitalismo já tinha sido evitado se tivesse lido Sérgio Bagulho. Mas não só Sérgio Bagulho. O tema do escravismo já tinha sido evitado se tivessem lido Capitalismo e Escravidão de Eric Williams, figura de Trinidad e Tobago de 1943, tese de doutorado dele que ele publicou e agora saiu, para a minha alegria, uma nova edição muito boa que está aí. Qual era o tema? A escravidão é uma instituição criada, recriada pelo capitalismo. O que já mostrava que como lá a Cienda mexicana, por exemplo, ela estava incorporada numa dinâmica capitalista de extração de um excedente local e mandar para fora. Então, veja que se tivéssemos lido Eric Williams ou Sérgio Bagulho, um de 1943, outro de 1949, a charada tinha sido morta. Estava liquidada no assunto. Ou, pelo menos, a investigação, a pesquisa, teria sido colocada para outro rumo, muito mais fecundo do que aquela de ficar buscando com lupa relações feudais no Brasil que atrasou e justificou em grande medida a estratégia revolucionária do Partido Comunista brasileiro durante longo e longo tempo. É claro, isso é um... é um... é um... uma demonstração. A terceira é a impostura intelectual do Chico de Oliveira. Dizer, claro, a impostura intelectual do Chico de Oliveira. Porque ele era um membro do SEBRAP. E o que era o SEBRAP? Era uma organização criada por Fernando Henrique Cardoso com fundos da Fundação Rockefeller. E levou para fora, aproveitando a caçação, a expulsão, o exílio, um grupo de figuras entre as quais estava Chico de Oliveira. quando eu estava na faculdade, eu li Crítica à Razão do Sul na Faculdade de Economia. Parecia uma crítica devastadora ao dualismo de Sepalino. Até que eu descobri meu guru Rui Mauro Marino e ainda mais uma figura genial, André Gunder Frank, que em 1964, o texto do Chico de Oliveira é de 72, publicado pelo SEBRAP. em 64, em 66, e depois em 67, André Gunder Frank, em 64, discutindo no Brasil o caráter feudal da agricultura brasileira, polemizando quando o Partido Unista numa audiência no Congresso Nacional, que está no seu livro Subdesenvolvimento e Revolução na América Latina. Ele diz claramente que a agricultura brasileira é capitalista do começo ao final. em 64. O Chico de Oliveira diz que é uma impostura porque ele faz letra morta desses textos. E faz letra morta do texto do Marino de 1967, Dialética da Dependência. Que já é uma impostura intelectual completa em que o Marino diz claramente aqui a fórmula de André Gunder Frank, desenvolvimento do subdesenvolvimento é impecável e explica em termos marxistas, marxianos, aquilo que o André Gunder Frank não explicou. E que eu digo que é uma impostura do Chico de Oliveira, gigantesca, porque o Chico de Oliveira está no Sembra, ele sabe desse debate. E ele divulga aqui e não cita nem Gunder Frank, nem Bruno Marino, que era pão comido nos demais países latino-americanos. Pão comido. Quer dizer, o André Gunder Frank foi um autor consumido no Brasil pré-64, e por toda a América Latina aqui foi calado. Aqui foi evidenciado. Por quem? Pelo Sebra, onde estava Caio Prato, onde estava Chico de Oliveira e onde estava o Messier Fernando Henrique Cardoso. Pois é, mas ele é o principal, ele era só o maestro da banda, mas estava todo mundo tocando confortavelmente aquela sinfoniazinha. From United States, from Dollars da Fundação Rockefeller. Porque está contado no livro do Bernardo Sorge, que é um outro cretino, é esse cretino que é caralho que tinha. Eu não tenho respeito por essa gente, sabe por quê? Porque essa gente não tem respeito pela inteligência brasileira. Não tenho nenhum respeito por essa gente. Nenhum. Certo. Porque é o que eles merecem. Tem que ter a crítica. O Bernardo Sorge conta um livro sobre o Sebra. Nem leio isso. Não perguntei. Vocês têm que ler Marx. Não vai perder Lênin. Eu estou lendo porque, para dizer aqui, essa crítica, ele fez uma análise de todos os projetos financiados pelo Sebra, o que era, demografia, etc. Eu sou de uma época que no Morro Instantil, quando alguém dizia saiu na revista do Sebra, era quase como o Lênin disse. Na faculdade era assim, saiu na última revista do Sebra. Quem é que estava lá? Estava Paulo Renato, estava toda essa gente aí. Jeanotti. Entendeu? Isso não dá. Então, tem que dizer claramente o que é que se trata. Eu fico decepcionado quando a Boitempo coloca para prefaciar o Capital o Jeanotti, que escreveu uma certa herança marxista, que é um livro que ele diz que a teoria do valor do Marx não serve para nada mais. Quer dizer, é uma impostura da Boitempo fazer isso. Colocar o Jeanotti prefaciando o Capital no Brasil. Quer dizer, está dando vida lombra para o principal filósofo tucano. Isso não... Isso não cabe. Não cabe. Isso tem que ser dito claramente. Então, o que acontece? Nesse livro Crítica a Razão Dual, qual é a tese fundamental do... do Chico de Oliveira? Ele diz, olha, o capitalismo aqui no Brasil se desenvolve com uma tendência ao aumento da exploração da força de trabalho. Que tese é essa? Essa é a tese do Bruno Mauro Marini sobre a superexploração da força de trabalho como constitutivo do desenvolvimento capitalista latino-americano. Mas ele não cita. Se apropria sem citar. Apropriação indébita. Percebe? Isso já era pouco unido. Desde 67, superexploração da força de trabalho. Está no texto Dialética da Dependência do Bruno Mauro Marini, a tese central do livro, eu diria. E isso aparece em 71 anos. Questão que, na Dependência Imperfeita, que é o livro posterior dele, o Chico de Oliveira começa a abandonar essa tese, abandona a tese da superexploração sem explicar. E, finalmente, agora é o guru do debate sobre o fundo público, que eu já digo claramente no meu livro figurino francês, nem é uma tese marxista, é uma tese de Simone de Cismondi. O fundo público, a ideia do fundo público. O que está vigente aqui é a superexploração da força de trabalho. Quer dizer, nesses três exemplos que eu estou dando aqui, o do capitalismo colonial, do escravidro, do Eric Williams e do Chico de Oliveira, se nós tivéssemos apropriado do debate sobre a América Latina, teríamos evitado tudo isso aí. Por isso tem que ter muito cuidado. Muito cuidado com essa ideia. O pensamento social brasileiro começa. É canônimo. Vamos estudar quem? O Gilberto Freire. Depois quem? O Caio Prado. Depois quem? O Florestan Fernandes. É tudo império uspiano. Tudo ali. Isso aí deu para a bola desse pensamento. Isso é uma redução inaceitável, que levou ao fracasso petista-cutista. ao contrário do Marx, tem uma interpretação diferente do PT e da Lula, que não é generosa. Eu entendo a argumentação dele, mas quero divergir aqui no essencial. O petismo-cutismo está orientado por toda essa tradição que supostamente é crítica aqui. no quê? Porque, no fundo, as oposições binárias, duas oposições binárias, comandam o raciocínio petista. O dilema brasileiro em toda essa gente é, aqui tem algo fundamental, que é a oposição entre democracia e autoritarismo, então nós temos que ir para o democrático contra o autoritário, e nós temos que ir com o moderno contra o atrasado. todo o discurso petista, e vou dizer de quem? Da filósofa municipal Mariana Schauke, do Paul Singer, de toda essa gente que está aí, toda a intelectualidade petista, toda ela, do Marco Aurélio Garcia, de todos eles. Qual é o tema? O tema é essa oposição binária, atrasado contra o moderno, autoritário contra a democrática. O Brasil tem que ser. Olha, por exemplo, no discurso da Schauke, qual é o tema? O tema é a sociedade autoritária, o caráter hierárquico da sociedade brasileira, como se tivesse existido na humanidade alguma sociedade que não fosse organizada pelo padrão de dominação de classe hierarquicamente. Percebe? O risco. Então, nós estamos nessa mesma coisa. Daí que se deriva a tese do golpe parlamentar. O autoritário volta. Para fazer o quê? Para fazer o retrocesso. as leis trabalhistas, as leis trabalhistas, do Temer, etc. A justificativa é sempre a mesma, mas ela é fraca. Ela não pode ser o motivo da nossa análise. A nossa análise não pode estar colocada a partir disso aí. O petismo e o cultismo, então, mais do que ele baixa para cima, o petismo e o cultismo é uma regressão intelectual gigantesca no Brasil que agora mostra todas as suas misérias. mais do que uma resposta à questão social e uma certa coesão social que nós precisaríamos, o cultismo e o petismo foi nada mais, nada menos do que uma gigantesca diga de gestão moral da pobreza. O que significa isso? Significa que no discurso liberal do Lula, estava se enfrentando supostamente à questão social, não mais como pensava o Washington Luiz, supostamente atribuído a ele, a frase atribuída, a questão social é um caso de polícia. Então, pela primeira vez, estava se tratando da questão social de frente. Olha a miséria disso. O Lula diz e os tucanos calam. Tiramos da pobreza 30 milhões de brasileiros e elevamos a classe média 40 milhões de pessoas. O que era a classe média no Brasil? A classe média no Brasil estava, esse discurso informado pela metodologia de análise da Secretaria de Assuntos Especiais da Presidência da República em que tipificava a classe média alta no Brasil como aqueles brasileiros que ganhavam entre R$ 539,00 e R$ 1.039,00. Vou repetir. A classe média alta, segundo os dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República que informa o discurso lulista, tipifica a classe média alta como aquele sujeito que ganha entre R$ 539,00 e R$ 1.039,00. O sujeito que fez essa metodologia não quer participar da classe média alta porque esse cretino ganha muito mais. Eu, por exemplo, nessa tipificação, estou no extrato mais alto, 5%, eu e o Eke Batista juntos. Então, vocês põem-nos no seu lugar porque eu estou no 5% mais elevado do meu salário de professor universitário pronto para entrar na condição titular agora. Percebe como é que é? Então, como é que me vem com esse cinismo? Essa sem-vergonhice, essa falta de rigor de falar que acabou o pobre, acabou o Brasil em média, porque tudo isso significa o quê? Isso significa que está ocultando algo fundamental. O desenvolvimento capitalista brasileiro funciona na base da supra-exploração da força de trabalho e é por isso que o salário mínimo necessário, calculado pelo diésimo, que seria hoje de R$ 3.900,00, não é contemplado por mais de 80% da força de trabalho no Brasil que ganha até 3 salários mínimos, ou seja, R$ 2.700,00. R$ 2.700,00. R$ 3.800,00, vou repetir, 80% da força da população economicamente ativa no Brasil não ganha até 3 salários mínimos, mas eu quero dizer assim, 11% ganha meio salário mínimo. E aí vem, entendeu? Quer dizer, a absoluta maioria do proletariado brasileiro não ganha o salário mínimo necessário, aquele tipificado por Getúlio Vargas, lá em 43 ou 44, se não estou equivocado, em que leva, se encontra, a metodologia do Diese. Estou falando da metodologia do Diese. que é petista total. Todos eles são petistas. Se eu pegar a metodologia do Diese, que eu tomo como séria, eu digo, olha, isso aqui é uma vergonha. Então, o tema da superexploração foi ocultado pelo Chico do Oliveira, como foi que é a tese fundamental de quem? De dois sujeitos, Fernando Henrique Cardoso e José Serra, que escreve um texto contra quem? Contra Rui Mauro Marini, depois que eles voltam de uma temporada nos Estados Unidos. Ganharam uma bolsinha, ficaram lá, e escreveram. Fernando Henrique Cardoso, como intelectual de quinta categoria, que é professorzinho, universitário, degradado, mas astuto, polemista, e tem sempre dinheiro e poder, tem sempre dinheiro e poder, ele organizou um livro chamado Autoritarismo e Democracia, em que ele coloca lá sete teses erróneas sobre a sociedade brasileira, em que ele assina com José Serra, em que o fundamental é desbancar as teses do Bruno Mauro Marini. Todo o pensamento. E não publica a réplica do Marini, publica no Cebrap a crítica dele ao Marini, e o Marini é o contrário. O que o Marini fez? Era diretor da Revista Mexicana de Sociologia no México, publicou o artigo do José Serra e do Fernando Henrique Cardoso, e pediu para ele, se eles autorizavam, olha, era o editor, porque a prática editorial é a resposta no próximo número. Perguntou a ele se ele se incomodava de como o editor já fazia a resposta. Eles disseram que não, e o Marini publicou no mesmo livro, no número de 1978, em 1978, o texto de Fernando Henrique e José Serra contra o Bruno Marini, que chama As Desventuras da Dialética da Dependência, e o Marini publica Las Ilusiones del Neodesarroísmo, as ilusões do Neodesmovimentismo. O petismo é uma miséria gigantesca porque nunca operou ruptura intelectual qualquer com o Fernando Henrique Cardoso. Como também não poderia operar nesse sentido qualquer ruptura política no terreno do governo, porque estava orientado pela mesma concepção, a ponto de que Guido Mantega, que é um ministro que fica oito anos, que fica todo período de Dilma, é quase tão longevo quanto Pedro Malan, que não é culpa ou qualquer coisa, ele escreve um livro miserável que chama Economia Política Brasileira, que é um livro de ataque fraudulento, precisamente, contra André Gonderfranck de Rui Mauro Marino. Esse livro foi ultrafestejado, é tese de doutorado e ele anuncia ali, me valide todas as sugestões críticas do privilégio da companhia de Fernando Henrique Cardoso e do Mande. Percebe? O juiz que foi preso agora, o ministro que foi preso agora, que foi, chamamos assim, o grande teórico daquilo que miseravelmente chama nova matriz econômica, que é uma espécie de ruptura com o neoliberalismo de Henrique Meirelles, do governo Lula e apresenta-se como alternativa. Entendeu como é que é? Se nós estivéssemos, desde, eu digo nós, o movimento social, o sindicato, os professores, os estudantes, as organizações sociais, informadas por esse pensamento crítico latino-americano, nós tínhamos desbancado essa impostura de Maria da Conceição Tavares, de Guido Mântica, de Fernando Henrique Cardoso e José Serra há mais tempo. E essa lambança não tinha se processado. não porque, como mostrou o Ricardo, as ideias vão governar, que nós estaríamos mais protegidos de cair nessas falsas ilusões que governaram e que deixam um monte de gente nesse sentido. Quase que uma vilvez, homens e mulheres na vilvez. Olha agora o que vai acontecer conosco. O que vai acontecer é que estamos libertos disso. É isso que vai acontecer. E nós vamos ter que enfrentar quem? O Temer, vamos para o pau do Temer, que o substituto do Temer, que vier depois dele, tem que ir para o pau. o catástrofe completa pode ser visto com André Singer, professor da USP, porta-voz de Lula. O que ele diz? Eu não entendo, gente, como é que um governo que evitou o tempo inteiro o conflito de classe, agora foi. Eu não entendo essa violência contra nós e a volta da luta de classe, diz ele, agora precisamente quando nos institui da presidência com essa... não entendemos que nós sempre quisemos conciliar todos os interesses. Não entende por uma razão indiscíclica, a luta de classes nunca deixou de existir. E a propósito disso, quero dizer algo fundamental. A interpretação, por isso que aqui tem Torraízes, essa coisa de quinta categoria que foi fundamentada teoricamente por um sujeito chamado Francisco de Oliveira, que é a política e o populismo do Brasil. É um livrinho dele. Então, aqui todo mundo está contra o caudilho. Eu estou favorável ao caudilho, quero dizer já bem clarinho. Porque não há transformação social sem o herói. Lamento. A famosa acessão do Derto do Preto sobre o feliz do povo ser dos heróis, se os heróis sem heróis, o pessoal mais anarquista quer me matar. E o pessoal mais ingênuo acha que tem que ser uma transformação assim como se fosse horizontal, todo mundo levando as mãos dadas, dançar na adacuti e transformar o Brasil. Isso é uma idiotice de quinta. Percebe como é? É luta de classe, é conflito aberto, não tem como. Quando os caras atuam, eles atuam impiedosamente, vejam como é. Massacram consciência, colocam um juizinho de quinta como o Moro a fazer justiça como se viesse um raio divino, eles vêm para a pancada, eles produzem, manufaturam opinião pública através dos jornais, rádio e televisão, eles vêm para liquidar, para cortar direitos, fazer a reforma da previdência, liquidar com a legislação trabalhista, fazer super lucro no sistema bancário, saiu agora o lucro do sistema bancário no primeiro semestre, é gigantesco. Entendeu? Então não tem conversa, vai querer arrumar isso como? Ah, vamos voltar com o Lula em 2018 para fazer PAC, ouça a família, e disseram, disseram, se é o fim do mundo. Se é o fim do mundo. O que nós vamos fazer? Mascotas na universidade, colocar mais umas cotas para negros, umas cotas para as mulheres dos partidos. Uma coisa que você indicar, isso aí é tudo de quinta categoria. Vejo muito claro, de quinta, de oitava. Não porque não tenha discriminação machista ou porque não tenha discriminação racial no Brasil. O contrário, é isso. O número de assassinatos de mulheres, por exemplo, a violência contra as mulheres, é evidente. Todo mundo tem que denunciar, porque ela é diária, ela é contada a cada 11 minutos. Não é brincadeira. Só que a medida para enfrentar isso não é esse gradualismo que está aí, que isso é de idiotice completa, está caindo, caiu como cartel de cartão. Os programas sociais desabaram, Bolsa Família, Minha Casa, Minha Vida, veio tudo. Não são instituições e vão fazer a reforma da Previdência e regressão do trabalhismo e etc e tal. Por quê? Porque não se criou consciência revolucionária de massa capaz de enfrentar o resto. Ou se faz isso, ou não tem. Vamos contabilizar uma derrota atrás da outra. Então, é nesse contexto que se atualiza o tema da Revolução Brasileira. O tema da Revolução Brasileira é por mais importante, para ser apenas uma crônica das ideias. É o que nós temos que discutir aqui. O petismo, o PT e a CUT, eu não gosto dessa expressão que a direita usa Lula ou o petismo. O Lula foi muito nefasto, certamente, dentro do Partido dos Trabalhadores, como foi dentro da CUT. Dentro da CUT a regressão intelectual é muito grande, porque ao contrário daquele populismo lá de trás, eu quero dizer o seguinte, aquele pacto de classe que envolvia a burguesia e os trabalhadores fazia com que aquele peleguismo dos anos 60, ele tivesse um ativismo sindical e ele fosse orientado pela tomada do poder. Na luta entre os sindicatos, entre os PT-bistas e os membros do Partido Comunista Brasileiro, tinha uma consciência de classe gigantesca, que o CUT nunca chegou perto. O CUT não foi para os fundos de pensão, para essa miséria que nós estamos vendo, a corrupção, etc., no meio sindical, que é muito estendida, sem a noção de poder. Os sindicatos nos anos 60, aqueles sindicatos que nós atribuímos como pelegos e opomos, pusemos a eles a ideia de um sindicalismo combativo, esse sindicalismo combativo jamais sonhou com a ideia de poder. No máximo, atribuía o seguinte, vamos colocar o Lula lá, no governo. Não fazia nem a diferenciação entre governo e poder, que é uma atribuição fundamental do leninismo e também do pensamento conservador. O pensamento conservador sabe muito claramente que o Lula chegou no governo mas não tomou o poder. O Lula, que ficava insinuando que já estavam transformando o Brasil na fraude do Lula, toda a entoragem dele, de todo o Lula. Os grandes teóricos estavam do lado do Lula. Nunca esqueça, a Marilena Schauer chegava a dizer quando o Lula fala tudo se ilumina. Espantoso, eu tenho que cobrar publicamente aqui da Marilena Schauer porque ela influencia. Agora ela está aí com uma crítica das classes médias que é a impotência como filosofia. Pois é, que aliás o Espinoza que é um grande autor e um autor importantíssimo que Marx pegou, leu muito, é fundamental porque ele é um antireligioso, ele é uma crítica da religião, um monte de coisa importante. Então o que eu quero dizer aqui é que aquele sindicalismo dos anos 60, eles estavam profundamente imbuídos do tema da Revolução Brasileira e ainda que sob uma razão de Estado porque estavam pactados num acordo que era estatal, eles turbinavam uma consciência que era revolucionária. Caso contrário, não teríamos tido uma ditadura de 21 anos. 64 a 85. Por que razão uma contra-revolução daquela? Porque aquele sindicalismo certamente nos marcos do nacional-reformismo de João Goulart estavam, de fato, pensando em fazer uma república sindicalista como acusa a direita. Queriam o poder político. Sabiam que estavam no governo mas que não tinham poder. E queriam o governo de João Goulart mas queriam o poder político. E João Goulart foi 500 mil meses mais avançado que o Lula. Por que? Porque o João Goulart fez a reforma agrária e foi para as cabeças e propôs a reforma urbana e fez algo fundamental. A lei de remessa de lucro desacabou o paraíso das multinacionais. João Goulart foi 1 milhão 839 mil vezes mais luz do que o Lula. Tinha mais consciência dos problemas brasileiros? Claro. Qual era a limitação? Era uma limitação que com a ideia e com as reformas a revolução brasileira se cumpriria. Não se cumpriu. A crítica da Polope ao Partido Comunista brasileiro. Qual era? O Partido Comunista acredita. Aliás, o Caio Prado ele escreve em 66 mas no prefácio de 77 desse livro A Revolução Brasileira o que ele diz? A Revolução Brasileira é um acúmulo de reformas que ao longo do tempo assume uma concepção processual de revolução que vai contemplar a gente como importante como Carlos Nelson Coutinho que vai achar que nós vamos conviver com duas possibilidades uma revolução explosiva e uma ideia processual de revolução. O Caio Prado em última instância é, goste ele ou não o autor que em alguma medida seduziu o petismo com a ideia de revolução processual. Claro, no petismo ainda havia um fracasso mais miserável ainda porque as reformas foram abandonadas e ocultadas em nome do poder da política pública. Podem observar a vida acadêmica nesses anos a quantidade de estudos sobre política pública como se política pública pudesse redimir o povo da barbárie. entrou a política pública e saiu a reflexão sobre o Estado e o caráter de classe do Estado. Entendeu? Então ficou todo mundo discutindo política pública política pública para miserável política pública para favelado política pública para negro política pública para índio política pública para mulher política pública para... E aí o que ficava? Aí de novo aquele negócio a ameaça da Idade Média eu abraço o capitalismo muito fácil ser liberal custa a Idade Média o que o Banco Mundial dizia? Política social focalizada os mais vulneráveis entre os vulneráveis linguagem do Banco Mundial o que o petismo fazia? Políticas públicas universais cidadania Marx manifesta comunista todo tem direito a cidadania e começou o discurso liberal de esquerda sobre defesa de cidadania que é uma coisa miserável de oitava categoria ninguém de sã consciência vai pensar até o Caetano Veloso que é de quinta aqui ninguém é cidadão na música sobre o Haiti não pode ser mas não pelas razões que ele quer porque onde impera a supra-exploração da força de trabalho como lei fundamental da acumulação na periferia capitalista não pode ter cidadania o que o petismo ainda fez? se tivesse articulado na dialética entre política pública reforma e revolução poderíamos ter uma era de continuidade mas o petismo exatamente cancela o horizonte utópico da revolução inibe a discussão sobre a reforma e foca em política pública aí ficou todo mundo analisando política pública deu um fracasso o que nós sabemos hoje que dá para afirmar assim como ver um gato morto na rua o gato está morto mas podemos dizer todo o debate sobre política pública se não estiver articulado no programa de reformas estruturais da sociedade brasileira e não estiver inscrito num horizonte revolucionário de transformação social fracassa é cristianismo é cristianismo por isso que eu chamo o que ocorreu aqui foi uma uma digestão moral da pobreza quero explicar isso num país num país atravessado pela fome ou pela má alimentação como é o nosso aquele sujeito que precisa comer amanhã precisa comer amanhã então tem que ter o Bolsa Família quero deixar muito claro isso lá nos Estados Unidos tem 54 a 57 milhões de estadunidenses subsidiados por programas ajuda oficial do governo isso é próprio do capitalismo quero repetir lá nos Estados Unidos tínhamos governos republicanos e tínhamos governos democráticos tem 54 a 57 milhões de gringos que ajudam que recebem ajuda oficial do governo para sobreviver porque se tirar essa ajuda social significa que ele vira um caldeirão aquilo vai bater muito forte nos hispânicos vai bater muito forte nos negros vai tornar uma como sistema de dominação os Estados Unidos financiam isso por quê? porque que é uma digestão moral da pobreza? porque é muito barato veja que a Febraban a FIES a Federação Nacional da Agricultura jamais atacou o Bolsa Família sabe por quê? porque o Bolsa Família quando ia bem consumia 0,47% do PIB era barato era muito barato quanto é que o governo destinava para o pagamento de juros de dividendos da dívida 8, 9, 10% ao ano se dá 10% por rentismo por que não dá 0,5% para o Bolsa Família dá a impressão que estão tratando os pobres com o quê? com pobreza eles não saem da pobreza e tampouco se rebelam excelente para a classe dominante a classe dominante nunca criticou isso vejam que no último debate presidencial o que que o Aécio disse? a Dilma está me caluniando eu vou dar o 13º do Bolsa Família e poderia ter dado o 14º e o 15º e não aumentaria muito aquele que precisa comer hoje precisa comer hoje então tem que ter esse programa só que vejam olha o que que é o fracasso olha o que que é a regressão intelectual desse pensamento na terra do Paulo Freire do Paulo Freire que foi ministro secretário da educação em São Paulo se mantém o analfabetismo em Alagoas é 28% para dar um ministério sem contar o analfabetismo funcional a média é altíssima no Brasil em Cuba isso foi eliminado na década de 60 na Venezuela de Hugo Chávez isso é residual foi eliminado atestado pela Unesco Nildo mas tu gosta do Caldilho eu adoro o Caldilho eu queria ser o Caldilho se me derem a chance se vocês me verem por aí candidato ao presidente lá vem o Caldilho o que que é o Caldilho? o Caldilho é o líder militar e o líder político na tradição hispânica não tem esse sentido pejorativo que a sociologia da USP dá essa sociologia é a cristina que informa petistas e tucanos o sistema petucano entendeu? por isso que Hugo Chávez é odiado aqui mas o que que Hugo Chávez promoveu lá na Venezuela? um sistema de alfabetização que é o Cicecoide orientado pelos cubanos que erradicou o alfabetismo eu estava lá no dia em que a Unesco decretou o fim do alfabetismo na Venezuela e vi Hugo Chávez reproduzir o ato que Fidel Castro fez em Cuba distribuindo um milhão de exemplares de Dom Quijote de La Mantia então aqui Paulo Freire para cá Paulo Freire para lá ameaça uma direita escola sem partido já sai alguém com o Paulo Freire um católico que foi desprezado pelo petismo e foi desprezado pelo petismo por uma razão muito simples quem é o guru de Paulo Freire? o guru de Paulo Freire é Álvaro Vieira Pinto do Izebe o guru sabe como é que Paulo Freire chamava lá no Chile o Álvaro Vieira Pinto meu mestre e Álvaro Vieira Pinto tem vários escritos sobre educação estou com o guru ninguém cala um caudilho quando ele está empolgado o que é Paulo Freire? olha a esterilização dos pianopetismo do canismo tudo junto Paulo Freire não existe sem Álvaro Vieira Pinto o Paulo Freire trabalha com o postulado de Álvaro Vieira Pinto que é a transição da consciência ingênua para a consciência crítica está nas suas obras e Álvaro Vieira Pinto está citado em notas de pé de paz na pedagogia do oprimido está tudo lá ele coloca os petistas os pianos toda essa gente da universidade que vocês não vão no Álvaro Vieira Pinto e quem é o cara que botou na cabeça de Álvaro Vieira Pinto as duas categorias de consciência crítica e consciência ingênua foi o grande que o maior sociólogo o Brasil teve se chama Alberto Guerreiro Ramos que a idiotice universitária não conhece e condena autor do insuperável mito e verdade da revolução brasileira livro que publiquei republikei agora com autorização da família lá no Instituto Estudos Latinoamericanos um livro extraordinário em que Alberto Guerreiro Ramos tira a meu juízo de Lukács essa história de consciência de classe a partir do conceito de consciência possível essa transição entre a consciência ingênua que é a consciência um petista por exemplo tem consciência ele sabe que tem exploração tem miséria que tem os Estados Unidos mas é uma consciência ingênua ele não observa isso essa transição para a consciência crítica que é o domínio pleno de todas as contradições e antagonismos que levam aos impasses da sociedade brasileira isso é Guerreiro Ramos então o cara do Paulo Freire ele pega nesse catolicismo do Paulo Freire que é uma limitação do Paulo Freire que a igreja católica no Brasil é um horror estava discutindo ah uma pessoa mas Helder Câmara estava a favor da ditadura a igreja católica brasileira ela conspirou a favor da ditadura majoritariamente depois começou mas ela pariu o monstro entendeu o que eu tenho que dizer e esse catolicismo aí que fica todo pensando nas causas sociais ele é perigoso porque ele não faz essa transição entre uma consciência uma consciência crítica o sujeito se declara católico religioso protestante eu já fico com o pé atrás entendeu tem que ser evangélico quero saber vai ter que se explicar aqui e agora não vai ter nenhum acento de conta no outro reino é aqui para usar o Michel Louvi é a guerra dos deuses o livrinho dele vai ser aqui aqui e agora então só que quero concluir por isso por isso que agora atualizamos o debate sobre a revolução brasileira e o que tem que fazer aquilo que o Guerreiro Ramos fez em 62 63 com a integridade da revolução brasileira fazer o que a crítica revolucionária da revolução brasileira o que significa agarrar o touro por os cuernos não tem mais conversa fiada agora chegou um novo período nesse novo período o pensamento se não tiver esse pensamento crítico americano vão ficar desdentados tentando morder a rapadura não vai dar é uma consciência sem dentes para morder muito obrigado gostaria de agradecer ao professor Lilton pela apresentação e não cabe a coordenação da mesa ter seus comentários ainda que seja que fosse esse o meu desejo mas considerando avançar no horário vamos privilegiar as possíveis intervenções daqueles que estão presentes até este momento só vou pedir vou pedir apenas para que sejam breves de forma a gente poder contemplar o máximo de intervenções dentro do que nos é possível a considerar que temos retorno dos trabalhos às 14 horas e já estamos no nosso tempo deslotado Marcos espera já só anotar parecida alguém mais? tem visto lá na sequência Marcos por favor eu fiz uma pergunta para cada um pode? porque as questões foram eu vou tentar ser rápido por causa do tempo hoje eu sou Marcos você estava falando sobre as nossas linhagens a forma como a gente pensa o Brasil e como é que o povo nessas grandes linhagens ele fica de fora e aí eu fiquei pensando o seguinte olha isso é visto por essas linhagens tanto a da estatista quanto a banda da estatista como uma singularidade nossa e aí a minha a minha questão é a seguinte acho que o primeiro ponto é o nacionalismo metodológico que está dentro dessas análises acho que essa é uma primeira questão e a segunda o quanto essa visão de que por exemplo vou pegar um autor que tem o mestrado que é o Faulo que vai chamar a nação no Brasil de apulica de manietada quer dizer de amorfa o quanto essa construção da singularidade não está casada com uma visão idealizada do que são os países do centro do capitalismo quer dizer essa é a minha essa é a minha questão para o Ricardo eu gostei muito da sua da sua fala ele me lembrou e aí eu fiquei pensando o seguinte você sua né sua hipótese sua tese de pesquisa é que o Brasil é o local da contra-revolução e aí a minha a minha questão vai na mesma esteira que eu fiz com o professor Marcos existe uma diferença essencial entre o Brasil e os países do centro sendo nós uma terra da contra-revolução nós estamos essencialmente diversos nos países do centro é o professor Marcos eu queria fazer junto com o professor que eu confesso que eu estou sentindo uma alegria muito grande porque é um espaço aberto de crítica à interpretação de piano do Brasil que eu que eu me comprometi a fazer no doutorado também e eu critiquei o maior expoente deles que é o Florentino Fernandes e me assustou muito que eu procurei tese mais tese são só elogios só só elogios e não existe crítica tudo bem que eu vou apoiar por isso mas pelo menos eu falei alguma originalidade tem inclusive se me permite dizer um dos componentes da minha banca o professor João Marcelo Maia da Fundatura Getúlio Vargas disse pra mim o seguinte Marcos você não defenderia essa tese em nenhuma universidade de São Paulo não seria aceita essa tese de crítica ao Fernando Henrique Cardoso casado com o Florentino mas a minha a minha questão é a seguinte né o professor estava falando professor sobre a relação do Caio Prado com o PCB e eu fiquei logo pensando no que foi um seminário de Marcos em que o Janotti o Fernando Henrique Cardoso né diziam o seguinte olha a gente está construindo um marxismo acadêmico científico contra o marxismo dogmático que é o marxismo construído pelo Partidão e era o marxismo deslocado da política a gente está fazendo uma análise eminentemente teórica e intelectual e como o professor Nil eu concordo muito do que ele fala nesse sentido toda aquela forma de pensamento crítica casada com o marxismo me parece que essa produção espiana ela deixa isso na penula no silêncio aí eu queria que você falasse um pouco mais dessa relação entre o que foi feito pelo marxismo espiano e a produção do partido do PCB profissão Nil a via da questão eu acompanho muito do interesse inclusive o seu último eu queria que você falasse um pouco sobre a questão do figurino francês da sociologia espiana e do eurocimplismo de como é que esse pensamento e as implicações falasse um pouco mais sobre essa sobre essa questão então temos mais uma intervenção apareceu é bem a primeira pergunta é o troque é o seguinte você associa esse empoderamento essa centralidade que as classes populares terão a partir da década de sepso e associa a isso há uma certa mudança na maneira de interpretar o Brasil que passa pela superação da bondade humanística eu queria que você considerasse a hipótese que eu dei dessa falar sobre ela disso também está sendo associado ao atimento do estado com o S54 e que passa a ser tido como o estado autoritário autoritário e aí aparece a sociedade civil e nesse 12 vem então uma valorização dessas classes e uma possível acoplagem desse estado com a concepção desde 30 daquele estado de 30 de maneira de maneira que isso acaba condensando uma forte ideia de um estado como uma oposição sociedade civil então a gente passa a ter integradamente estado autoridade então gostaria que você pudesse também pensar se a gente pode ter visto como uma uma decorrência na relação dessa intelectualidade de São Paulo com esse estado e reforçada por uma ideia que a tradição de pensamento já vinha dizendo que o estado é uma desgraça que é primórdia e autoritária e não só por essa vira das mudanças internas do pensamento e a outra é pra você o Ricardo que é o seguinte você começa a sua análise aliás eu adorei a sua tese muito inveja de ter tido uma ideia de estudar o conceito de revolução das obras que é maravilha com a Zé que você está ali eu acho que naquela matriz da história dos conceitos muito bom e a pergunta é a seguinte você começa pelo que eu entendi você começou a pensar a partir do primeiro golpe que é a república só que eu me lembro aí me veio à cabeça três autores do pensamento social que de certa maneira elas sempre estiveram associadas à nossa marcha progressista o primeiro é o José do Infácio em 1922 que diz o Maurício Carvalho que era um aluncio turista já tinha uma simpatia mas que recua de risco em função da manutenção da unidade nacional e atira esse projeto outro é o Bernardo Vasconcelos no primeiro regência em um momento lá nos 40 ele vai dizer eu fui liberal e agora sou conservador em que há esse pacto para evitar mais uma vez a disminuidade da nação então o que seria revolucionário também é a diabo e o outro autor é o Joaquim Nabucco que é uma locionista mas que rejeita completamente os movimentos ocorredos nos quilombos não pode vir dali então a solução tem que ser a solução no parlamento e daí eles assumem como parlamentares o mandato da raça negra é assim que é o capítulo eu queria pensar como e aí se a gente lembra esses recursos a gente pode voltar a a a a a a a a revoluções no nosso processo de independência que estão ocorrendo do nosso lado uma a 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 então como é que essas experiências digamos foram percebidas como traumáticas será que a gente pode pensar dessa maneira será que a gente pode pensar alguma relação eu sei que isso é difícil de fazer isso em sociedade porque é contrafatual mas como é que será que seria pertinente a gente pensar a revolução como algo que é exorcizado já no nosso em nosso parto não é de país independente e daí uma consequência quer dizer da revolução como processo não como algo que é assim importar sei lá de grana sei lá de onde mas algo que constitui uma cultura uma nossa cultura política e para o primeiro não é uma pergunta não é só é só uma uma observação seguinte eu comecei a estudar o pensamento latino-americano muito recentemente porque lá na rural universidade federal rural a gente tem uma coisa muito boa que é uma área de pensamentos pensamento social um brasileiro um dois e o três latino-americano e o quarto é a ásia, áfrica e a américa latino-americana novamente que é a quinta caribe e nessa e eu troca nós somos dessa área nós atualmos nessa área e recentemente eu tenho dado o pensamento latino-americano que me obrigou de fato a revisar um projeto que eu já tinha desde antes que é o estudar o pensamento latino-americano e eu até comentei com os alunos lá do mini curso que é o seguinte eu já comentei com uma colega uma coisa muito impressionista que diante dessa leitura a impressão que eu tenho é que o pensamento latino-americano tem sangue nos olhos assim aquela coisa tem um fervor aqui que me faz pensar o pensamento brasileiro aí passa um certo ar que é uma coisa pacata não é? que parece pacsoar que recua que não olha de dentro parece que está sempre externo não é? ao objeto não se identifica com ele que é uma coisa que o guerreiro Mamos evidentemente falou a respeito disso no que ele chama patologia do negro no Brasil no pensamento social brasileiro não é? que é sempre esse olhar distante ou seja uma não uma não identificação com o nacional enfim é só para poder registrar essa sensação de um leitor de primeira viagem que eu vou dizer que é esse é sangue nos olhos mesmo ali que parece que vale a pena gente começa a ver logo quando eu sugiro que eu conto certo eu acho que também já é um bom começo obrigada eu até agradecer o celular pessoal vamos contemplar mais uma intervenção do Dereck por favor e na sequência passamos aos membros da mesa iniciando pelo marco tem que praticamente nos deixar volta à tarde mas tem que fazer os procedimentos lá de registro do hotel boa tarde sou o Dereck faço na UF Campus minha pergunta vai para o professor Vildo professor existe hoje um esforço dentro do marxismo hoje não há um bom tempo há um esforço do marxismo na tentativa de reinterpretação do próprio marxismo devido ao desenvolvimento do capitalismo e novos elementos que poderiam existir na nossa realidade concreta e uma dessas interpretações é do Postone e Postone e tem outras diversas tentativas nesse sentido baseadas no Lukács alguns dessas tentativas estão baseadas numa hipótese de que a categoria da exploração estaria subjugada a categoria da alienação então e e aí queria que você falasse um pouco sobre isso e também perguntar se existe uma tem como casar essas tentativas de reinterpretações com esse novo cenário que você disse ontem no mini curso e reafirmou aqui de novo de que a história está aberta para uma tentativa no resgate crítico da Revolução Brasileira o cenário histórico está aberto para a gente debater a Revolução Brasileira então é perguntar se tem como casar essas tentativas de interpretações baseadas no Lukács e tal tentando enfim eu acho que já deu para entender né obrigado primeiro só pedir desculpa porque eu vou ter que sair antes então vou poder ouvir depois a gente ter mais revisões dos meus colegas que foram muito estimulantes para a gente pensar não só no plano intelectual acadêmico mas no plano político intelectual engajado né que eu acho que é algo que permeia aqui também a nossa realidade vou responder tentar responder um pouco articulando algumas questões colocadas primeiro que eu acho que você defenderia a sua tese sem problema nenhum no IESP da UERD receberiam de braços abertos sua tese para criticar o Floresta Fernandes sem problema nenhum porque o IESP como sucessor do IBERD do ISEB ele carrega essa tradição é muito mais escola de pensamento até do que outras universidades embora ela a gente pode levar os departamentos sociais como também mini USP como pagando o pau para essa para falar bem bem como pagando o pau para essa leitura marxista hegemônica espiana na verdade eu estou inclusive fazendo pós-doutorado lá na USP eles não gostam quando eu falo isso na verdade a leitura deles é antecipada por vários outros autores que não entraram na USP Caio Prato seja como mencionei o trotiquismo brasileiro que 50 anos antes já estava fazendo uma leitura antidualista do Brasil as críticas que estão nesse debate sobre o populismo do ponto de vista dos movimentos sociais já estavam colocados desde antes pelos anarquistas já colocavam debates que é presente na sociedade brasileira nos movimentos sociais pegar por exemplo jornadas de junho de 2013 como marco disso mas voltando só ao seu lugar e a sua pergunta não tenho dúvida que hoje o IESP e só você vê a intervenção pública essa sociologia pública do Vanderlei Guilherme é um defensor feroz desse legado petista-botista que nasceu contra o Vanderlei Guilherme olha como é que a trajetória das ideias ela não é tão autônoma como nós intelectuais acadêmicos da área acadêmica de pensamento social e político queremos que seja por isso que a minha eu como sociólogo faço muito mais com sociologias intelectuais tentando ver em algumas chaves o intelectual como para nosso para nosso incômodo como determinado ou condicionado pelos processos sociais inclusive dos de baixo que muitas vezes né a gente tem dificuldade isso é reflexo da desigualdade a gente nós intelectuais temos dificuldade nos vemos com classe trabalhadora se somos assalariados foi doante enfim atua um pouco desde o momento antigo a gente viu isso greve de 2012 foi uma greve que foi um escândalo na época que foi contra o lulismo né foi um escândalo porque que a gente está fazendo greve o reúno deus vagas pra gente nós somos uns ingratos estamos fazendo greve nós somos uns aristocratas que recebemos muito bem e estamos fazendo greve pra esse debate voltou depois de 2015 quando não teve greve inclusive na oral e nós podíamos se fraquecer a Dilma contra o retrocesso da direita nós podíamos fazer greve porque nós somos uns privilegiados nos agradecer porque teve a dádiva de vagas de cargos etc isso não é voluntarismo nosso é marca da desigualdade brasileira em que as camadas intelectualizadas têm dificuldade de se ver com a classe trabalhadora se elas são assalariadas elas tendem sempre a se colocar nessa postura do inteligente de cima pra baixo né mas eu diria que esse nacionalismo metodológico tem a ver com o eurocentrismo isso está claramente por exemplo na sofisticada análise do André Guilherme em que ele coloca que essa tradição estatal nacional como eu chamo de estatal a partir de outros autores ela é pra construir uma ordem liberal burguesa nada do socialismo nada da exceção das classes populares não está em jogo isso né portanto o referente é a modernização o referente dos desenvolvimentismos é né é a cópia da sociedade europeia ou estadunidense não é a compreensão da especificidade da nossa cidade isso a gente vê inclusive em não em todas as linhagens pega o Caio Prato da formação Brasil tá lá Brasil no território vazio tinha índio aqui é né e depois você vai ver em outras leituras como bem a parecida colocou né esse desprezo com a movimentação popular como capaz de se fazer mudanças já que na boca um liberal clássico tá claro né o movimento dos de baixo não tem que ser o de cima essa a meu ver e aí apontando algumas diferenças aqui nas leituras né essa é é uma marca que é importante que você concebrar que foi o que se chamava na época para o politicologia ficou analisando a transição por cima e não é à toa que teve dissidências ainda que também de matriz se eu pegar o SEDEC por exemplo para onde foi né outros que foram fundaram o PT depois né foram com o PSDB o EFORM o Zé Ávora Moisés né então tem essa marca aí mas desse nacionalismo de serocentrismo que é muito forte e que a meu ver no campo intelectual só é atenuado pela força do campo popular pela base pelas bases populares operárias perdão desde anarquistas pelas bases operárias do PCB que empurrava os intelectuais do PCB muitas vezes para outras leituras né e no caso do campo petista cultista por vários motivos que não dá aqui para incluir isso era isso era muito significativo e chegava às raias de um anti-intelectualismo embora fosse cheio de intelectuais também né a toa que o primeiro PT né PT das origens o Lula era o presidente e o Lula é forte o primeiro secretário-geral olha a força do marxismo do marxismo espiano aí de qualquer maneira eu diria que a tendência a meu ver é em períodos de enfraquecimento dos movimentos sociais de refluxo né a tendência é a intelectualidade brasileira e eu estou generalizando tá é fazer essa leitura dualista do moderno do atraso esse o momento que a gente está vivendo hoje é um momento a meu ver de clara superficialização do debate porque agora parece que foi uma conspiração que derrubou a Dilma ou foi um um retrocesso conservador da onde vem né da onde vem conservadorismo da onda conservadora ela não vem de dentro da sociedade brasileira melhor dizendo dentro do processo do lulismo o agronegócio foi apoderado aonde né por exemplo né enfim tem é esse debate só entende né como vendo esses processos imbricados todos imbricados só pra concluir eu diria até que é tentando fazer uma vinculação com inclusive com guerreiro ramos com outros autores epianos importantes e com a um marxismo espiano em momentos de avanço do movimento popular em que se empurra em algum nível intelectual para outras leituras né você vai encontrar se você encontra no EFOR original claramente dizendo o liberalismo oligárquico é inferior ao sistema populista pós-trino né e só teve só teve esse ALT só teve direitos trabalhistas que não foram não foram fornecidos de cima pra baixo por uma inteligência iluminada que pensa o Brasil na leitura do Fundelei Guilherme ou que é a leitura dominante hoje tá nas hostes petistas cultistas né dos blogueiros né ex-governistas etc né mas você vê isso né a Tamires nossa doutoranda lá no Viesp né pega no Guerreiro Ramos o Guerreiro Ramos fala não era possível existir né um monte de instituições do mundo do trabalho se não tivesse sido o movimento operário antes de trino né ou seja olha como é que como é que o campo popular como é que os movimentos sociais impactam é é os intelectuais e aí sim no sentido do enfraquecimento desse dessa posição privilegiada dos intelectuais enquanto inteligentes é a nossa tradição positivista né normalmente quando o campo popular se articula e a saída da parafunda que a gente está hoje né o segundo grande processo de conciliação de classe que não faltou previsão né o Nildo colocou bem né já surgiu outros partidos já surgiu sindicatos fazendo a crise da reforma da previdência do Lula desde 2003 né por exemplo né então não faltou aviso não faltou a experiência de 64 com uma experiência mais avançada conjunturalmente inclusive né de que a conciliação de classe ela ela não permite ou ela ou ela facocita a autonomia dos movimentos populares dos movimentos sindicais etc e essa é o é o é o é o dilema que a gente vive e é que o Brasil avança na minha leitura nessa leitura em cima das classes populares da movimentação delas o Brasil avança quando tem movimentos que se fortalecem mas esse movimento depois é capturado seja por um domínio ostensivo do neoliberalismo seja por uma lógica estatal nacional antes populismo trabalhismo depois lulismo né que ele vai vai fazendo a transformação disso convertendo isso em forças de desenvolvimento do capitalismo no Brasil aí pra colocar até uma chave positiva né que o capitalismo chamava de capitalismo burocrático ou seja o capitalismo burocrático é o empoderamento o capitalismo burocrático é o empoderamento do Estado porque a nossa burguesia não é o que a gente quer que seja né ilustrada preocupada com a sociedade brasileira o mercado interno a burguesia e é isso mesmo porque a especificidade de capitalismo brasileiro é essa né não adianta a gente querer normatizar o comportamento da burguesia porque a gente quebra a cara então é eu diria que a saída dessa marafunda de hoje é são os movimentos populares construídos desde baixo com um segundo momento histórico de aprendizado do que que do que que esse estatal nacional faz com as as melhores energias debaixo da sociedade brasileira ele acaba construindo o castelo de cartas como foi colocado aqui que né pensando antidualisticamente ele puxa de volta o liberalismo ou o capitalismo ortodoxo então nesse processo a gente fica girando entre capitalismo burocrático e ortodoxo e a sociedade brasileira ela muda até né avança alguma coisa no debate da burguesa mas avança conservando o que ela tem de pior né desigualdade social estrutural desculpa não poder ficar pra poder debater mais bom respondendo pro Marcos a questão do Brasil a terra da contra-revolução não foi uma hipótese foi uma conclusão então assim você fala aí dos países do centro eu não sei exatamente o que que são os países do centro que é uma formulação cepalina mas pensando aí por exemplo nos casos não só do centro mas da periferia Inglaterra Inglaterra o capitalismo se constitui lá ainda que explorando aqui no processo de acumulação primitiva nós fornecendo os recursos pra eles mas a coisa se constitui lá na França a gente tem um processo de revolução francesa que acho que eu não preciso falar e lá a coisa houve a queda da Bastille enfim houve um processo de conflito aberto enfim os Estados Unidos lidem contra a colonização britânica também agora você pega essas são as vias clássicas agora você pega um país como a Alemanha por exemplo de Via Prussiana você não tem um colonialismo na Via Prussiana embora você tenha essas características que são semelhantes análogas ao contexto brasileiro porém você não tem nenhum país lá nenhuma potência imperialista explorando a Alemanha então há uma diferença muito grande eu acho e mesmo em relação aos países periféricos ontem o Nildo disse aqui isso é uma coisa que eu já sempre pensava a questão do Haiti olha o Haiti o momento em que as teorias raciais combinou a escola lá italiana também do Lombroso fala olha os negros eles não são capazes de se governarem eles precisam ser tutelados eles são seres inferiores o Haiti vai lá e faz uma revolução mata os filhos de brutos no caso pega aquela elite branca e corta a cabeça de todo mundo e faz o que tem que ser feito e o preço está pago até hoje e daí assim isso até faz pensar nessa questão de como que a política também ela tem um componente racial uma coisa assim de olha o Haiti hoje o preço que eles pagaram pelo que eles fizeram o que as potências Espanha depois Estados Unidos fizeram e continuam fazendo contra o Haiti por quê? porque eles tiveram a audácia de fazer uma revolução e eles pagam um preço altíssimo por isso por quê? não tiveram apoio o que vai apoiar um paizinho de negros entre aspas a visão eurocêntrica agora você pega a América Latina a figura do Bolívar o que ele fez na América Latina o processo de independência enquanto que no século XIX os países latino-americanos eram repúblicas e não havia escravidão o que você tem aqui no Brasil? você tem um sistema monárquico que é uma das coisas mais racionárias que existe no mundo que se fundamenta na desigualdade você tem a escravidão que é perpetuada então assim aí eu lembro que eu li o Anísio Teixeira Educação e Mundo Moderno que ele diz assim olha o Brasil no século XVI foi a terra da contra-reforma a Inquisição esteve aqui no Brasil e fez o que tinha que ser feito assim né no sentido de caçar os inimigos e todo esse obscurantismo que no caso assim que é um processo de ilustração europeu vai de certa forma né deixar de lado e Portugal como um país tem toda a história de Portugal que vai se manter aferrado né só o Marquês de Pombal mais tarde no século XVIII vai reverter isso mas aqui a contra-reforma estava aqui Inquisição no Brasil Colônia agindo soltas proibido ler livro proibido qualquer tipo de indústria de artesanato então assim até as roupas do escravo eram tosca que algodão cru eram importadas na Inglaterra então assim você tem uma diferença muito grande de um próprio Simão Bolívar falava olha o Brasil é correia de transmissão dos interesses da Inglaterra te algeriza pelo Brasil Simão Bolívar ele já falava isso essa monarquia né a casa dos braganças é a representação da Inglaterra que na América Latina então assim você tem a gente tem um processo no Brasil que é isso que eu estava tentando dizer assim da questão do Maquiavel de matar os filhos de Brutos que a gente tem uma classe dominante que ninguém nunca ousou historicamente afrontar o seu poder econômico social os seus fundamentos e essa classe dominante ela se associa as suas irmãs e continua explorando aqui como o Nildo trouxe a questão da superexploração do povo brasileiro então assim a gente aqui no Brasil tem essa infelizmente tem essa singularidade que mesmo em alguns países periféricos houveram processos de como na América Latina de emancipação nacional onde a coisa foi bem diferente dos processos históricos brasileiros então eu creio que inspirado no Anísio Teixeira que aqui infelizmente é a terra da contra-revolução agora Aparecida eu não entendi muito bem desculpa a sua pergunta não, só lembrei esse passado esse antes de o que você já me lembra era só um comentário sim que a gente estende um pouco mais adiante mais atrás sim, claro com certeza são autores importantes Zé Bonifácio Bernardo Pasconcelos Joaquim Nabuco porém assim no meu trabalho eu me dediquei a pensar o Brasil republicano no caso assim inspirado até no Maquiavel sobre os discursos que é quando ele vai tratar da república e não dos principados que isso está no príncipe mas a referência foi essa pensar a república brasileira então esses autores com certeza são fundamentais assim né para o seu tempo então mas é interessante isso que a ideia de revolução porque é isso gente revolução não é a ideia da classe dominante revolução é a ideia dos trabalhadores não interessa a classe dominante revolução muito pelo contrário e essa ideia de revolução processual não é o que significa aquilo que o Caio Prado falava olha é uma coisa que não tem não tem um caminho a ser buscado é uma formulação que eu quis dizer assim não reformista sei lá qualquer tipo no sentido de que esses pensadores que vão pensar a revolução brasileira após 30 eles não estão pensando em revolução como uma quartelada que você como típicas da América Latina de você ir lá e tirar alguém do poder e manter as coisas como estão não eles estão pensando em um projeto de futuro por que de futuro porque eles estão tentando romper com o passado que se faz presente então é um projeto de sociedade é uma ideia e é algo que não se constrói do dia pela noite porque eu acho que quem achar que a revolução se constrói do dia pela noite é equivocado basta olhar os processos revolucionários sempre não podemos pensar revolução sem encontrar a revolução primeiro passo básico então eu acho que a questão é essa a ideologia dominante ela tem o seu poder e a questão é revolução não interessa aos trabalhadores revolução não interessa a ninguém quando na verdade jamais a revolução vai ser uma bandeira na classe dominante é como a gente logicamente não tira no pé agora por fim uma coisa assim que eu queria comentar quanto a questão do seminário esse não é um seminário de pensamento social brasileiro esse é um seminário de pensamento social e o pensamento social como tem lá na rural ele pode ser um pensamento social latino-americano brasileiro pode ser um pensamento social africano asiático então é um pensamento social aberto tanto que o Nildo ontem veio aqui dar um curso de pensamento latino-americano então não tem essa fronteira geográfica assim a ideia não era essa quando a gente pensou o seminário então eu acho que é isso obrigado a todos Ricardo acho que seria bom você explicar que esse Brutus que você está falando não foi o que matou César então é outro todo mundo sabe a história de Roma assim faltou esse detalhe a questão do também seria interessante lembrar o Bolívar certamente odiava o império brasileiro mas o Jefferson também tinha uma visão péssima dessa ideia a ideia era que a América inteira fosse republicana mas o Bolívar teve aliados no Brasil a confederação do Equador era claramente inspirada na 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 Grã-Colômbia então o como que é o nome Abreu Lima por exemplo ele é um pernambucano ele lutou com o Bolívar é o general então há alguns contatos interessantíssimos a serem vistos quer dizer é aquilo quer dizer no Nordeste mais ainda na Amazônia você depender de Lisboa do Rio de Janeiro era trocar os famosos seis por meia dúzia então foi necessário o glorioso Tuque de Caxias para unificar esse negócio na porrada isso assim que aconteceu simplificando demais bom mas enfim as questões foram voltadas para mim mesmo o grupo de estudo do capital ele formou grandes intelectuais de carreira há uma tese fascinante defendida há pouco tempo atrás na história da USP por uma colega chamada Lidiane Rodrigues que ela conta toda essa trajetória de como essas pessoas que eram jovens estudantes recém-formados etc fizeram carreira institucional foram digamos assim subindo na vida subindo nas instituições apoiado no Marques pois é porque poucos deles foram efetivamente marxistas difícil dizer que o Fernando Henrique tenha sido marxista basta ver as teses dele ele tem ele não seria chamado de improdutivo ele produziu muita coisa então dá para fazer uma análise dos trabalhos do Fernando Henrique e isso é evidente a participação dele no debate da teoria da dependência não precisa falar mais nada então um outro elemento ainda se referindo a São Paulo a tal da teoria do populismo é claramente uma teoria liberal tem nada de marxista quer dizer o Vé Forn nunca foi marxista a teoria do populismo diz o seguinte infelizmente o coitado do Brasil tem populismo isso é uma desgraça por quê? porque não é uma democracia liberal como é os Estados Unidos e a Inglaterra é isso faltam aquelas instituições intermediárias aquela coisa toda então você tem lá um líder carismático eventualmente o caudilho que controla uma massa morfa e leva essa massa morfa na conversa evidente simplificando mais uma vez mas é isso essa mesma menina Lidiane o mestrado dela está publicado é sobre o Florestan é ah bom você conhece então ótimo uma outra coisa do Caio Prado Júnior um outro limite do Caio Prado Júnior é o seguinte ele permanece sempre o que era um limite do marxismo no Brasil tem o a digamos assim a impostação positivista não é a menor dúvida a impostação do marxismo produzido na época do Stalin com todos os seus limites que é uma impostação economicista e corporativa ele não consegue pensar a ideia do Estado e do poder ele escreve diversas passagens não o campo desculpe os trabalhadores do campo vão se organizar em sindicato vão pressionar não sei o que e o poder público mas poder público quem é o poder público que classe que domina não existe isso Estado de quem de que classe mas ele não diz em nenhum momento ele fala o poder público eu falei ótimo olha aí antecipando o governo do Lula o poder público as políticas públicas quero ver qual vai ser o impacto no sistema chamado de pós-graduação do Brasil dessa crise e dessa reversão política vai ter um impacto linhas de pesquisa políticas públicas para todo lugar inclusive no meu programa em Natal tem um programa não é de política o programa é de políticas públicas direto e reto quer dizer é uma coisa das pessoas se capacitarem inclusive para digamos entrar no famoso mercado bom outra coisa que foi importante não tive tempo de falar mas o Nildo falou bastante a Polop é uma organização basicamente política operária mas eram jovens intelectuais e gente de muito gabarito que se colocou de diversas maneiras inclusive na USP inclusive na USP lembro o Gabriel Compo foi meu professor o Paul Sinja também e pessoas foram fazendo suas trajetórias enfim mas aqueles que digamos permaneceram mais fiéis e desenvolveram o pensamento mais ou menos a partir do original é gente que foi para o exterior o Rui Mauro o Teotônio a Vânia a Bambirra então isso tem que ser muito bem considerado para terminar para não falar muito porque nós estamos aqui já eu estou com fome há um outro elemento aqui que foi falar da questão do nacional do povo etc no raciocínio do Werner e Sodré para voltar ao começo a ideia dele é que o Brasil é um povo na ação em construção é um povo na ação em construção é um povo que está desarticulado ele está se organizando como povo e como nação daí a importância da questão nacional é se opor ao estrangeiro se eu estou criando a minha identidade nacional esse era um tema muito forte a questão do nacionalismo no final dos anos 50 começo dos anos 60 isso estava muito presente na época Vargas do Estado Novo qual a identidade nacional era um período que se falava muito de era uma abordagem psicológica demais a psicologia do povo brasileiro como se o caráter nacional como se isso fosse a questão não era essa mas também não era essa para o Werner e Sodré mas é um desenvolvimento desse tema é um povo um processo de construção ele ainda não é uma nação quando é nação quando ele é capaz de se organizar como uma sociedade civil e civilizada quer dizer minimamente educada etc alfabetizada naquele tempo era uma coisa crucial a questão do analfabetismo da questão agrária eram os temas quintésimos ali veio a movimentação toda do CPC como todo mundo sabe dessas histórias o problema do PT para terminar o problema do PT é o seguinte o PT e o tal do novo sindicalismo da PC nasce americanista o que eles querem? autonomia sindical porque nós temos força para negociar com o patronato quer dizer isso é uma visão obviamente corporativa porque nós vamos ficar bem mas não é o conjunto do proletariado então é vanguarda nós vamos ficar bem é isso quer dizer o que eles pensaram vamos fazer uma revolução socialista nem sei o que é isso isso é a conversa dos antigos lá daquela coisa dos comunistas não vai saber disso não quer dizer se na melhor das hipóteses o que nós queremos é governar esse estado que é o estado burguês o máximo da consciência era isso o que aconteceu quando foi o Lula o governo foi isso que foi colocado quer dizer nunca houve traição nunca houve traição o PT nasceu o que é quer dizer e no governo Lula o bolsa isso o bolsa aquilo ótimo que tenha também foi lembrado aqui quem está passando fome hoje quer comer né mas nunca se preocupou porque não é o projeto de educar politicamente as massas a questão era criar curral eleitoral é esse que é o negócio o problema é que até o curral eleitoral foi pro saco nessa última eleição né então eu acho que é um pouco isso não me lembro se mais alguma coisa me foi solicitada mas tudo bem agradeço a paciência tentarei ser breve e fazer três observações eu definitivamente não sei o que é nacionalismo metodológico também não e o que eu sei eu desaprovo porque o ponto de vista é o seguinte o que o Guerreiro Ramos disse na revolução brasileira nós temos que conhecer tudo sobre o Brasil e toda cultura universal é subsidiária ao pensamento nacional é óbvio ou tu acha que o Mao Tse Tung ia fazer a revolução na China lendo Habermas nunca ou tu acha que Fidel Castro ia fazer a revolução russa lendo Marx não foi lendo José Martins ou tu acha que o Lenin fez o que? o Lenin era um sujeito ruso da cabeça aos pés ruso russificado totalmente para nós o Marxismo é por isso que tem o que o Guerreiro Ramos chama redução sociológica que é essa operação que tem que ser feita então todos os debates sobre nacionalismo e metodológico saem sobrando para mim ele é uma armadilha porque no fundo é o seguinte do ponto de vista do Marxismo tem o seguinte tem uma lei do valor que funciona em escala global e tem um Estado Nacional que falseia o funcionamento da lei do valor ora abrindo toda a economia então é o neoliberalismo que favorece a efetivação da lei do valor dos monopólios etc ora controlando o excedente que falseia essa lei do valor protegendo o povo apropriando do excedente ou favorecendo frações perdedoras do capital com a ação do Estado então essa é a questão acho que esse aí é o ponto fundamental no Florestan queria dizer o seguinte o Florestan naquele livrinho Nova República aquele pequenininho capinha amarela ele avança ali no conceito de revolução democrática e o conceito que ele define ali de revolução democrática é ipsis literis o que acontece na Venezuela de Hugo Chávez que o Florestan não vira então no fundo é a definição trotskista de revolução e que é de Lênin o que que é revolução é a entrada das massas na política as massas na política não é as massas no processo eleitoral é na política quando as massas se integram não é votando isso aí é essa miséria que está aí quando isso ocorre naturalmente a primeira tarefa das massas na política é a democratização do Estado por isso que lá na Venezuela eles enterraram a Quarta República e fizeram a República Bolivariana fizeram uma nova constituição foi profundamente revolucionária depois estancou o Maduro já é um governo que estanca a revolução mas o processo de transformação da revolução democrática bolivariana é inédito é genial é uma coisa fantástica quando eu vejo aqui esse pessoalzinho com o horror do Hugo Chávez eu digo é uma canalha por que que é uma canalha é um cinismo e é um vejo o seguinte o Brasil teve uma transição 88 o que foi 88 tem um calendário eleitoral e tem votação para o Congresso Congresso Nacional Câmara de Deputados e Senado a burguesia define depois de 85 que vai ter uma assembleia que não se sustituem e transformam as eleições ganham sob o impacto do plano cruzado eles fazem 23, 24 governadores e elegem a maioria no Congresso perdeu bem na cabeça e transforma aquele Congresso que era um Congresso ordinário em um Congresso constituinte ao fim do qual aprovam a Constituição e Santas Páscoas continuam se governando e tudo mais olha como é que foi na Venezuela que a canalha a canalha dos acadêmicozinhos não querem ser o Gustavo se elege se elege com uma bandeira fazer uma constituição bolivariana só com essa eleito o que ele faz? ele eleito eleito ele diz vamos instaurar uma assembleia constituinte e chama a assembleia constituinte novas eleições o Congresso atual fica com funções só orçamentárias funcionando paralelo chama uma nova constituinte o povo vai votar por essa constituinte o povo vota na constituinte ele faz maioria na constituinte essa constituinte se reuniu durante 6 meses faz a nova constituição ao fim do qual ele diz essa constituinte agora eleita por um Congresso específico vai ao referendo popular no referendo popular se aprova por mais de 72% dessa nova constituinte essa constituinte se dissolve e se elege um novo Congresso em novas eleições presidenciais que ele ganha e elege um novo Congresso e que a direita boicota onde é que a canalha liberal brasileira tem coragem de dizer que lá está indo para o autoritarismo e que nós tivemos um processo de transição a nossa é de uma miséria completa que essa canalha tem que ajoelhar no milho eu daria um outro castigo mandaria os acampamentos do MST para se a gente trabalhar com o calo na mão da enxada o que eles precisam esses acadêmicos esses professorzinhos todos que ficam ai a revolução ai está indo para o autoritarismo na Venezuela esse pessoal teria que ir para o campo trabalhar uma fábrica bom ah claro claro então o que acontece quando se compara o processo de democratização organizado com nós o nosso é de uma miséria absoluta um liberalismo de quinta categoria claro então termino dizendo o seguinte o Florestan eu escrevi lá no figurino francês tem o Florestan até 64 tem o pós 64 quando o Florestan entrou na temática da dependência e do desenvolvimento ele melhorou substancialmente eu publiquei meu ensaio dizendo o seguinte eu atribui ao Florestan o adjetivo de pai da sociologia e crítica brasileira quando eu estava no mestre escrevi isso mandei para ele publiquei lá ele leu e através do meu amigo Ivan Valente entregou a ele e o Florestan disse olha gostei muito do ensaio do menino e eu disse pô gostou muito obrigado pelo menino e pelo aí eu reclamando na época eu era menino agora estou mais jovenzinho ainda estou mais desgastado mas ainda jovem e o Ivan ainda falou assim olha ele é muito econômico no elogio desse público contente e era verdade eu na época não tinha conhecido o Guerreiro Branco por isso quando eu publiquei esse ensaio fiz questão de publicar no figurino francês eu fiz com uma adversidade dizendo olha eu não sabia do Guerreiro Branco mas eu sou obrigado publicar porque faz parte eu não vou negar aquele ensaio porque eu não sou um canalha eu não sou um acadêmicozinho de quinta fica aí escondendo as coisas e publicando esse negócio só de isso aqui que eu pensava acho que o Florestan quando ele avança depois de 68 ele vai melhorando a revolução burguesa no Brasil é um livro ambíguo para mim mas depois ele vai melhorando vai se tornando um socialista vai se tornando minoria no PT e é um resistente mas ele nunca sai disso ele não sabe e ele evita o nacionalismo por fim sobre a questão do Lukács olha Dereck o primeiro a tentar essa operação no Brasil não foi o Lukács a ideia de abandonar a tese da exploração capitalista e enaltecer a alienação entrou aqui no Brasil através da obra de Robert Kurtz do grupo Crises entrou lá que é um autor que é um autor já esquecido porque no Brasil tudo moda vem moda então vem ver a moda boa aventura fica todo mundo boa aventura não serve pra nada aí depois vem a moda Robert Kurtz aí fica todo mundo Robert Kurtz entendeu? então o que que era? não dá pra pegar a tese favorecer a alienação sem exploração porque vou voltar aqui com os terminos que o camarada Hegel introdução a filosofia da história universal Hegel vai lá olha o que que é o marxismo que não entende de colonialismo independência que se chama guia especificidade onde é que o Marx tira a teoria da alienação e do fetichismo tira de Hegel tira de Hegel inteirinha de lá Hegel nar introdução à história da filosofia universal que é a realização do espírito na história Figueiredo narva o colonialismo português na África com o que Hegel se depara com o que ele chama assim em português que os analfa do grupo do capital da USP nunca vão entender se depara com a categoria de feitiço com cedilha feitiço diz Hegel aqui o português chega e troca com os africanos um monte de bugigangas que feitos pela mão do homem adquirem poderes mágicos na cabeça a isso os portugueses adquirem chamam de feitiço um mártir o fetichismo da categoria feitiço o pessoal da USP nunca vai chegar nisso um bando de idiotas acadêmicos acadêmicos o que que tira disso Marx tira fetiche da categoria do fenômeno feitiço que é o que afeta o trabalhador na fábrica feito pelas mãos e a mercadoria assume poderes mágicos na cabeça ele olha o Rolls Royce dá um estranhamento ele não consegue ver que aquilo é fruto do trabalho dele mas ele pensa que é full da tecnologia do padrão dos fotões da multinacional que é o que o Lula pensa em última instância o Lula tem tesão pela multinacional entendeu pois que ele é um bocó além do usineiro preferência também então o que eu quero dizer essa ideia de descolar exploração e alienação é uma safadeza intelectual e é vou te dizer não não encontraria aí nós teríamos que discutir mais tempo respaldo em Lukács porque Lukács é um marxista para pesada que nunca perdeu de vista o tema da exploração ou seja é uma safadeza do mundo acadêmico que quer criar um lucaxianismo acadêmico na linha do marxismo acadêmico para não confrontar o sistema de exploração que como vocês sabem já foi abolido no mundo ninguém mais é explorado existe mais trabalho então gente gostaríamos de agradecer a presença de todos enfim aqueles que aqui estiveram aqueles que permaneceram até esse tardado horário e de forma muito específica a atenção né e a enfim tudo aquilo que foi expresso por diferentes perspectivas e sobre perspectiva que era o objetivo dessa mesa aos professores que que aprimentaram essa manhã muito obrigada